Então, bom dia, Sr. David. Bom dia, Samuel. Tudo bem? Tudo espetacular. Olha, desde já, obrigado por teres aceitado este desafio. O primeiro episódio que a Joana fiz na minha casa e depois de fazer o primeiro surgiu o do Fernando e foi na casa dele e depois o Comarinho foi na adega dele. E gosto, e acho que também para as pessoas que têm mais interesse, que o cenário vá-me dando. E então, quando falei contigo, disse-te, pode ser na minha casa, pode ser na Ornhã, pode ser na tua casa, pode ser onde tu quiseres. E tu disseste, então se for na escola dos campeões. E acho que podíamos começar por aí. o porquê de teres escolhido a escola e o que é que te lembras do tempo em que andaste nesta escola que eu também andei. Também andaste, claro. Andámos todos, os campolenses, maioramente todos que eu conheço. Andámos nesta ou na outra, que era igual, mas lá embaixo onde é a casa. Sim, mas até a quarta classe era até aqui. Não, mas tinhas duas destas. Ah, tinha. Tens onde é a Casa da Música agora. Ok. É a escola número 2 e era lá. Mas é exatamente uma réplica desta, é igual. Não, o porquê foi porque aproveitei o teu convite, por já. Queria-te agradecer o teu convite de fazer parte do teu projeto, que acho muito inovador e muito giro e muito bom. Quis um bocadinho aproveitar este convite para contar um pouco a minha história. Não falar mais do David empresário, do David isto e do David aquilo. Falar do David Miúdo, filho de portugueses, imigrantes, que saíram na luta lá fora e que, de repente, vou explicar como é que cheguei aqui, mas foi aqui que eu cheguei o meu ponto de chegada a Portugal, a primeira chegada a Portugal enquanto criança. Foi aqui nos campelos e foi aqui exatamente nesta escola. Sabes, gosto deste início no sentido de, apesar das conversas não terem guião, eu acabo por ter pensado em duas ou três coisas para quando o assunto encarava poder lançar a quem está do outro lado. Mas vejo que tu já pensaste em algumas coisas e que estás a querer fugir ao tradicional. Não, não estou a querer fugir. Ao tradicional me incentiva. Exato, exato, exato. Foi isso, simplesmente foi isso mesmo. Já fiz muitas entrevistas e nunca nenhuma, só uma sim, na revista da Visão, é que foi buscar a pessoa em mim e era isso que eu queria mais do que tudo. Não eram os factos nem os resultados. Um pouco o que está a acontecer agora com a Cristina Ferreira e o que está a acontecer com o Cristiano Ronaldo, que querem se focar e explicar um pouco a juventude que eles tiveram e o porquê, como é que se tornaram o que eles são e não o que eles têm. Era essa a minha ideia para hoje e, sobretudo, pôr em valor Campeles, que foi a terra que me acolheu e tão bem e que ficará sempre no meu coração. Esta escola, a professora Rosália, que falava francês, era a única professora que falava francês, para tu saberes quando eu cheguei aqui. Por já, queria contar como é que a minha mãe conheceu o Chico Pau Preto, que toda a gente conhece nos Campeles. A minha mãe era solteira, nós vivíamos numa casa de uma advogada, na Bélgica, numa zona muito rica de Bruxelas. Era um casal riquíssimo e a minha mãe era empregada doméstica, caseira, com um filho às costas. E foi essa senhora que me obrigou a estudar, 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 estudar. Dizia-me, David, tu tens o número da aula, não podes ser o número dois. Ela fazia-me contar as tábuas, cantar as tábuas à volta da mesa. Ainda contei isso aos meus filhos há pouco tempo, porque eles também não querem estudar as tábuas. E ela obrigava-me a estudar, estudar, ler. As tabuadas. Tabuadas, sim. Eu estava a ver as tábuas, estava a ver o meu português. Tabuadas. Estás a ver, o meu português ainda não está perfeito, sabes bem. Tabuadas à volta da mesa. E ela obrigava-me a contar e a estudar, estudar. Eu não tinha nenhum livro da Disney, ou nenhum jogo, nenhum brinquedo. E tu se calhar odiavas na altura e agora percebes que a matemática dá jeito para o negócio. Exatamente. Não, dá jeito para a vida. O estudo dá jeito para a vida, que é isso que eu quero transmitir. Que é, obrigava-me a estudar, obrigava-me a ler enciclopédias. Estou a ver aqui algumas que li. Tudo o que era mil e uma perguntas. Tudo o que era para saber e conhecer. Ela obrigou-me a isso tudo. E graças a ela que tornei o meu conhecimento que eu tenho. E agradeço lá em cima a ela, quase todos os dias, agradeço dela por ter formado dessa forma. Foi ela que me obrigou a ir aos escuteiros também, que tu sabes que tu tens uma certa... Sabes que eu tenho muito apego aos escuteiros. Eu não me lembro, tu és um ano mais velho que eu, acho que é isso. Tenho 18. És 83? 82? 82, ok. Um ano e meio. Um ano e meio, dois anos. E eu não me lembro de ti nessa primeira fase. Lembro-me eventualmente do teu regresso, mas na verdade a gente está a ter tido alguns pontos em comum, porque eu acho que durante a juventude, corrija-me se estou enganado, eu tive um grande amigo que não o fala há muitos anos, que é o Mauro, e que era teu amigo também. Exato. Portanto, tu se calhar podes te lembrar de mim, porque eras um bocadinho mais velho. Eu me lembro de ti, eu me lembro de ti miúdo, sim, claro. Eu me lembro de ti miúdo, é normal, não te lembras, é normal, há crianças assim que passam e que a gente decora uma cara, mas já não se lembra bem, isso é normal acontecer, mas sim, e estive nos escuteiros também aqui nos campeões, que era o início. Estiveste nos escuteiros quanto tempo? Ah, agora isso é que também é uma pergunta, são memórias, micromemórias que eu me lembro, a gente ir à volta do campo da bola, etc, mas já não me lembro muito do que fizemos aqui. Mas tu tiveste, portanto, tu vieste para Portugal... É isso que eu ia explicar, é isso que eu ia explicar, a minha mãe era solteira e foi o Chico que num anúncio, ele trabalhava no serviço de Torres Vedras e muito engraçado, solteiro também, com a minha irmã de casamento, que é a Andrea, com uma filha aqui no meio dos campeões e ele mete um anúncio, os amigos dele, nos serviços para ganhar uma partida e mete um anúncio, homem solteiro, procura mulher para casar, homem sério, e mete um anúncio no jornal do crime, no jornal do crime. E essas histórias que eu gosto de contar, estás a ver que nada acontece por acaso e há uma rota que é destinada e a minha mãe começa a lhe mandar cartas, tipo o meu julhete, a minha mãe tinha vários pretendentes, que ela começou a mandar a vários e um destacou-se foi o Chico, que nunca esquecerei o primeiro dia que ele chega à Bélgica, em Fevereiro, manga curta, camisa, pensei que era o solo daqui, cheguei lá, estava a menos de 3 graus e ele, camisa curta, nunca tinha apanhado um avião na vida dele e por isso o bonito dos tempos antigos, mandar cartas e tudo, aquilo que sinto tanta saudade, que agora a tecnologia estragou isso tudo, e mandaram-se cartas, não trocavam-se, era sincero, apaixonaram-se e o Chico veio uma vez, em Fevereiro, a segunda, veio em Junho, para vir nos buscar, para vir casar aqui em Portugal. Ok. E então traz-me a minha mãe e eu, com as malas nas costas, ao contrário, tudo, a roupa toda, tudo, pronto, saímos lá da casa onde ela vivia, com uma carrinha e descemos para Campelos, onde a minha mãe teve que se adaptar a trabalhar numa nova realidade, casaram no restaurante Braga, o Vimeiro, que agora ajuda imenso e trabalha muito a publicidade para eles, que é muito engraçado, essas coisas que acontecem. E as pessoas que estão no Braga ainda são as pessoas que tiveram a casamento? São, 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 e o que aconteceu é que quando eu cheguei aqui aos Campelos eu não falava português, só falava francês, não falava nenhuma palavra, porque a minha mãe não conhecia o meu pai até o Chico aparecer, e então não havia ligação com Portugal, havia muito pouca. Quando eu nasci, foi a primeira ligação, é que a minha mãe solteira, lá nesses patrões não podia guardar crianças, e então, porque eu era bebê e tive o meu primeiro ano de vida sem a minha mãe a viver aqui nos primos. Ui, com que idade isso? Dos cinco meses até um ano e meio. Ok, uma fase ainda por cima de muita ligação. Exatamente, e foi essa fase que se sinto em mim, ainda hoje, e que aí o senhor chamava-se Rafael, eram de Sintra, e eu chamo-me Rafael David, tenho uma grande ligação, eles chamaram-me sempre Rafael, nunca me chamaram David, por ser Rafael David e ele era Rafael, e são os primos da minha mãe, e a minha mãe só podia-me buscar quando podia-me guardar, que já era mais fácil se ocupar de mim. E essas dores todas que estão em mim, era isso que eu queria hoje contar-te e contar a todos que vão poder ver este vídeo. E então, tudo isso para dizer que quando cheguei aqui, não sabia falar nada português, já que a minha mãe não fazia muita ligação a Portugal, e vínhamos de férias só, de vez em quando, íamos a Carcavel, íamos a Azeveira, a minha mãe é do Norte, é de Lamego, íamos para o Norte, não conhecia nada desta região, nunca. Nunca tinha posto um pene, sabia o que é que era Torres Vedras, Capelos, Lourenhã, não conhecia nada mesmo. E foi o Chico que nos trouxe aqui, e aqui quando cheguei, tinha que estar na 5ª classe, que era na Lourenhã. O que é que acontece? Como não sabia falar português, fizeram-me um testezinho e viram que não dava, então regressaram-me para o 4º ano. Ok. E com uma ajuda, que foi a professora Rosália, que para mim foi uma segunda-mãe. Então tinhas 10 anos, era isso? Tinha 10 anos. Tinha 9 anos. Tinha 9 nesse momento. Tinha 9 e fiz 10 em novembro. Por isso, com 9 anos, chego aqui com a professora Rosália, que me ajudou imenso, foi o meu pilar aqui, porque falava francês e português, ajudou-me imenso. E em muito pouco tempo adaptei-me, falei português, nós chegamos em junho, casaram em agosto, começo a escola em setembro. Setembro, outubro, novembro, com a camada do Cássio Filipe, o Serginho, o Hugo, do Frango, era essa a geração que estava comigo e adaptei-me muito rápido, porque eu vinha aqui um pouco como um extraterrestre, vinha por exemplo com um Game Boy, que ninguém tinha aqui na Terra, e então fazia-me fila para vir jogar o Game Boy na minha casa. Acho que acontece muito, tem graça de estar-se a falar disso, não sei se tem a ver com as diferenças, no teu caso, do ponto de vista, não é essa a diferença que às vezes há de um menino ter cor, ser asiático, etc., mas eu senti sempre isso ao longo da escola, que quando há alguém que vem do estrangeiro, como é diferente, as pessoas não o conhecem sempre, é sempre um foco de atenção, as pessoas gostam sempre, porque há de ter ideias diferentes, vivencias diferentes, e acho que acaba por disputar, lembro-me quando foi o, ai, só me estou a lembrar da Alcunha, o Canguru, que essa fase eu apanhei também, quando ele chegou à escola, de repente, depois chegava a básquet, aquilo era o rei, no meio de, o Hugo, que grande amigo, de toda a gente, sentiste isso também, que isso é um abraço se calhar muito importante para a vossa integração também. Exatamente, sim, e isso agradeço imenso, porque foi, 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 eu costumo contar esta história para dizer que foi aí que me tornei homem, eu era uma criança, filho de mamã, que estudava, muito inteligente, focado nos livros, e não estava aberto, levava quase porrada na escola, menino de óculos, não era, não era homem, pronto, e tornei-me homem aqui, porque aqui estávamos na rua, na Bélgica era muito proteção já, já não saiam a rua, e aqui conheci as ruas de, assim, Alcatrão, aqui nos Campelos, onde brincavamos aos berlinhos, os meus berlinhos eram os mais bonitos, e então cravaram tudo, porque eu perdia com a barroca, a gente não jogava com barroca, não sei se lembras daqueles buracos na estrada, e eu tinha berlinhos super brilhantes, com pintinhas e tudo, e jogámos com a malta toda aí, do Hugo, da Tininha, esta geração toda aí, que íamos para a rua, e foi muito giro, e foi isso que me tornou, eu me lembro, também, por exemplo, não tocava piano, e ensinaram-me a tocar as pombinhas da Catarina, que a única coisa que ainda sei tocar hoje, foi aqui num espetáculo que fizemos no centro cultural do centro, num espetáculo de escola, onde fiz com o Cacho Filipe e o Serginha, éramos os três a tocar ao mesmo tempo as pombinhas da Catarina, e isso ficou sempre em mim, nunca esqueci, e adorei essa fase, adorei, foi aí que tornei amigos como o Moro, o Cacho Filipe, que ainda são todos os meus amigos, aliás, os únicos amigos que ainda tenho hoje são esses, que estavam desde o início. Esse tempo um bocadinho mais terra a terra, se calhar perdeu-se um bocadinho por causa de, ou seja, aquilo que tu dizes que sentias na Bélgica, de mais proteção, mais fechado, agora se calhar acontece muito mais em Portugal também, por causa das novas tecnologias, a informação e etc, acho que, não achas que hoje todos temos muito mais medos do que tínhamos na altura, ou seja, eu vinha sozinho a pé para a escola, eu no outro dia, o meu filho pediu-me para ir de bicicleta para os escoteiros, sozinho, e eu deixei-o ir, mas fui no carro a acompanhá-lo, estás a ver? E no meu tempo era tipo normal, os miúdos irem com oito anos, quer dizer, a escola acabava às três e meia da tarde, aqui, o que é que nós fazíamos até os pais chegarem do trabalho? Andávamos pelos campos, a correr, achas que isso hoje em dia, consegues ver isso acontecer num lado qualquer com os teus filhos? Claro, eu já tenho comentado isso muitas vezes, que eu tive uma fase onde, que é a seguir, que falaremos a seguir, mas que estive sozinho com 12 anos a viver num apartamento em Bruxelas, centro, e com uma irmã de sete anos a fazer comida todos os dias sozinhos, e não vejo os meus filhos, porquê? Porque isso infelizmente vejo muito mais carros a passar, não havia tanta estrada alcatruada, não havia tantos perigos à solta como há hoje. A evolução tem destas coisas, que é isso que é pena, que adoro Cuba e a história de Cuba, e é por isso que adoro estar aqui, porque ainda estamos um pouco, ainda não, nesta evolução tremenda que acontece nos outros países, e infelizmente esse medo nasce daí, nasce da evolução, se não houvesse os carros aqui a disparar aqui na reta, não terias tanto medo, e não me lembro destes carros andarem quando éramos miúdos. Não, a gente jogava a bola no meio da estrada. Exatamente, por isso estás a ver, é essa fase em que fico triste, porque era tão bom, era tão bom, e tento, e sobretudo, o que eu estava a te dizer aqui no início, espero que hoje, ao falar disto tudo, conseguimos sensibilizar as pessoas em vários pontos para voltar um pouco a esta magia que tínhamos da felicidade de andar na rua, de aproveitarem entre amigos, sem medo. Sabes que eu sou, apesar de ter feito o ensino aqui em Portugal, sempre fui um bocadinho crítico do sistema de ensino, por outros motivos, porque acho que podia ser diferente, e porque na verdade os miúdos aprendem a ritmos diferentes, e quase, também era muito complicado, mas quase cada um devia ter um ensino mais individualizado, e etc. Mas depois vês casos como a Saldoerra Finlândia, que passou de, pá, em 10 anos, passou para número 1 de exemplo da educação, e muitas das coisas que eles têm é as escolas sem muros, é os meus de irem para a escola a pé, é aulas onde se mistura o português com a matemática e estão em cima das árvores, isto foi umas reportagens que eu vi, umas coisas. Na Suécia também. E eu olho para aquilo e disse, apesar de ter tido esse lado do ensino que me levava à rua e fazia essas coisas, e do ensino, não, da juventude, no ensino, acho que o ensino poderia ter sido diferente nesse sentido. Se calhar, aquilo que acabava por acontecer no tempo da primária, se fosse prolongado ao longo dos outros anos, fazia mais sentido, porque na primária tu tens uma professora que acaba por me dar as matérias todas e não fala propriamente só do português e da matemática, vai ao hino nacional, vai a isto, vai a como é que se fazia pão, ou como é que se vai a N coisas. E é engraçado que há coisas que eu me lembro dessa altura e que me lembro até hoje, e depois há coisas que eu dei depois que não faço ideia do que é que foi. É verdade. O que tu dizes é mesmo isso. Eu me lembro mais dos professores da Rosália do que propriamente um professor de ciências do ensino secundário. Exatamente. Marca. Existe um caso ou dois no país em que há ensinos, pá, ditos alternativos, que é uma escola, acho que se chama Escola da Ponte, que é na Zona Norte, que tem há 40 anos e é ensino público. É ensino público, mas que é assim diferente. E aqui em Torres Vedras há uma, não sei se é Farol, ali na zona do Barro, que começou há pouco tempo, tipo há dois, três anos. E eu acho que esse caminho é um caminho que pode fazer mais sentido. Claro que é. Sabes que esse caminho que tu estás a dizer vai acontecer em muita coisa e só no mundo escolar. Nós agora vamos chegar a um ponto onde as pessoas vão gostar de regressar. Regressar aos tempos antigos. Por exemplo, alugar casa de férias sem Wi-Fi. Vai ser a nova tendência. Eu, por acaso, tenho muito... Vai ser a nova. Estamos alinhados nisso sem ter falado do assunto. Eu acho que a tecnologia está-te a fazer ver tudo tão rápido, mas que tu não estás a ver nada, só estás a arranhar. É para dizer que sabes dos assuntos todos, mas não sabes de nenhum. Eu acho que, por exemplo, o escotismo vai ter tendência a crescer nos próximos anos. O pessoal iria dizer o escotismo, qual é o interesse daquilo e não sei o quê. Acho que as pessoas vão ter necessidade de parar. Exatamente. Eu, por exemplo, neste formato que estou aqui a fazer, foi quando comecei a ver o Unas a fazer e olhei para aquilo e disse assim, pá, ele está a fazer uma coisa que gosta e não está preocupado que estão 17 mais para a esquerda e mais direita. E está totalmente... Porque ele começou isto há 5 anos. Está totalmente contra a corrente. Os vídeos, primeiro tinham 5 minutos, pôs 2, pôs 1, pôs 15 segundos, os TikToks e essas... e os stories e não sei o quê. E, de repente, há um gajo no panorama nacional a fazer um formato de 1h40, 1h50 e eu consigo ficar a ouvir aquilo. Portanto, eu não sei se é uma crise de meia-idade, percebes? Mas eu... Parece que saborei mais estes conteúdos longos do que propriamente os conteúdos descartáveis e rápidos. Tu sabes o que é que tu és. É porque tu estás... Eu falo muitas vezes nisso. Nós somos aquela geração que conheceu o antes-internet e o pós-internet. E somos nós que temos uma missão enorme para fazer. Porque os miúdos que nasceram, como o teu filho, o meu filho, nunca conheceram o antes. E então, porque antes da guerra e depois da guerra, ok, há história, tu consegues perceber e tudo. Agora, o antes-internet, sem nada, eles nunca vão conseguir perceber isso ter acontecido. É, basta fazer aquele exercício quando tu metes um miúdo que eu faço às vezes ao meu, pá, porque acho que deve ser assim, quando tu proibes de fazer qualquer coisa, a primeira reação é, eu não tenho nada para ir fazer. E depois tu dás aí uma horinha que ele está chateado e depois, de repente, já está a fazer uma coisa e passa três horas a fazer aquela coisa. Exatamente. Que ele não fazia há não sei quanto tempo. Exato. E foi isso que nós temos feito com os meus. Eu tenho completamente como os tenho só durante as férias escolares. Quando eles vêm, não tocam numa consola nem um minuto. Nós fazemos puzzle, legos, brincamos na rua, como eu sei que tu fazes imenso conteúdo. E o que tu fizeste, parabéns, adorei de ver. Aí está. Ele se tornar um futuro Samuel de apresentador e tudo. Já tem o talento nele. Não, mas sabes que, por exemplo, a questão do... Não é questão de um futuro Samuel ou isto. Claro, mas... Imagina, as pessoas não sabem isto. Ele, quando fazia o telejornal, ele não queria fazer o telejornal. E eu forçava-o a ir fazer e ele às vezes fazia birra, que não queria fazer. Ele dizia que gostava de ver o resultado, mas não gostava de fazer. E ele não gostava... E a Carmen também, ao início, não compreendeu. Tu dizia, estás a fazer isto? O miúdo nem gosta de fazer isto? E não sei o quê. E eu disse, repara, o miúdo de semana para semana está ali melhor. Porque ele tinha um teleponto. E ele, às vezes, nem entendia as piadas que lá estavam sendo ditas, porque depois eu, na edição, é que ele percebia-se lá. E eu acho que, lá está, o que eu defendo no ensino é o que eu estou a tentar fazer com o meu filho e é o que o escutismo também faz um bocadinho. Eu acho que o que a escola deveria fazer era proporcionar às pessoas 30 profissões diferentes, 30 experiências diferentes, para a pessoa poder decidir o que é que faz. Então, o que houve com o meu filho naquele processo foi, eu não ambicione que o meu filho seja apresentador de televisão nem nada. O que eu quero é proporcionar-lhe experiências para ele poder escrever, para ele não chegar a uma certa altura e dizer, eu quero trabalhar no computador e editar vídeo porque foi isso que eu vi o meu pai fazer. Não, ele experimentou ser apresentador durante 10 telejornais. No fim, eu disse-lhe, quando marquei o último, eu disse, ó filho, vamos fazer, é só o último, vamos fazer o que tu querias, vamos acabar com isto. E eu vou-te dizer, no telejornal não vai voltar antes de tu chegares ao pé de mim e pedis-te para voltar. E está feito, eu já fiz o meu trabalho. Ele já experimentou aquilo, no futuro ele decide se quer fazer aquilo ou não, não o vou forçar. Agora, eventualmente, posso forçá-lo a fazer outra coisa. Porque esta coisa que às vezes se tende a fazer, a tentação que nós todos, enquanto pais, temos de educar os nossos filhos, é dar-lhes uma vida melhor do que aquela que nós tivemos, na verdade, eu acho que não é muito correta. Porque se na altura, quando eu perdi uns óculos, o meu pai me obrigou a ir trabalhar umas férias de inverno para ir pagar os óculos, sempre que ele os podia pagar, mas que os meus amigos iam todos jogar consola nas férias de Natal e eu passei os dias a ir apanhar frio. Não era que eu trabalhasse muito para a jardinagem, fazer aquilo, tive privado daquilo, pá, eu nunca mais perdi uns óculos na vida e percebi o valor do dinheiro para aquilo. Portanto, na verdade, eu na altura, se calhar, revoltei-me com o meu pai, xatei-me com o meu pai, como o Simão faz e não sei o quê. Pá, e hoje agradeço ao meu pai imenso ele ter-me dito, lá está, não sei se foi o teu Game Boy que eu vi na altura, mas depois uns anos depois eu disse-lhe que queria um Game Boy e ele disse, sim senhor, vou falar com o Sabino, está aqui a apanha do tomate, podes ir apanhar o tomate e compras o teu Game Boy no fim. Pá, e aquilo na altura? Tu olhaste para um pai que tinha um nível de vida, não era elevado, mas era médio, que te podia comprar um Game Boy e dizia, eu não vou comprar, está aqui a oportunidade de ires comprar. Pá, na altura custou-me imenso, mas hoje, quer dizer, o Simão comprou, o Simão tem um tablet, foi ele que ganhou dinheiro para o comprar. Mas é mesmo o que estás a dizer, eu tive a mesma educação, os meus pais também, tudo que eu tive a partir dos meus 12 anos, tudo, a partir do Chico ter casado com a minha mãe aos 10, tudo o que eu tive, roupa de marca, porque via que os outros tinham uns ténis adidas, um fato de treino adidas, tudo o que eu tive foi sempre a trabalhar, sempre. Sempre me ensinaram esse valor. O pai, eu depois vi aos meus, sabes que eu ficava muito triste, eu vi aos meus, os meus colegas de escola acabavam o ano, recebiam uma bicicleta, depois os outros acabavam não sei o que, e eu dizia ao pai, pai, quer receber não sei o que, o meu pai respondia-me assim, passar de escola é a tua obrigação, eu não tenho de dar prenda nenhuma por passares de escola e só te pago os estudos enquanto não chumbares. Primeiro ano que chumbares, acabou. E aconteceu. Eu fiquei com uma ou duas disciplinas para fazer no 12º e nessa altura, ok, tive a ajuda dele, no sentido que ele tinha uma empresa e fui trabalhar para a empresa dele e podia, só tinha dois dias de aulas por semana e ia trabalhar três para a empresa dele, os outros dois iam para a escola, mas só tenho a agradecer, tipo, imenso. Claro, é agora na fase que tu tornaste pai que tu realizas isso, não é? É, é. Como eu, foi a mesma coisa, nós não aceitamos muitas coisas que nos acontecem na juventude porque somos muitos frescos e muito jovens e quando tornamos-nos pai e que revirmos tudo para trás, aí está, o regresso, de olhar para trás, torna-se num agradecimento e... Sim. Só que sabes que era isso que eu trouxe aqui, já que estamos aqui nos livros e que vais perceber, eu quis trazer aqui, tu sabes o que é que eu tenho aqui na mão? Não faço ideia. Até o David, quando falou comigo, perguntou assim, o que é que eu preciso de levar? E eu disse, pá, eu não imponho nada a ninguém, a pessoa tem de ter prazer naquilo que está a fazer, pá, leva ao que te apetece, se não quiseres levar nada, não leves nada, o importante é a conversa. Exato. Mas tu preparaste umas coisinhas. Eu preparei, sabendo que vinhamos para a escola e sabendo um pouco a missão que eu queria hoje fazer e que eu queria transmitir, preparei só aqui uns livros, que vamos falar a seguir, mas aqui eu queria-te perguntar se tu sabes o que é que cabe aqui na minha mão, simplesmente na minha mão, isto aqui. Ah pá, não faço ideia isso, sabe? Nada? Não, não é nada. Não, não, não tens ideia. Exato, não tenho ideia. Se são N histórias, pode ir por N caminhos. Então, vê lá. O que é que está escrito aí? Livro de leitura. Série escolar para a quarta classe. Este aqui. O livro da primeira classe. Este aqui. O livro da segunda classe. E este aqui. O livro de leitura da terceira classe. Então, o que eu queria-te transmitir é que este foi o único ensino que tiveram os nossos pais. Pelo menos, os meus. Estou a ver que arranjaste aqui umas edições todas... Exatamente, foi reeditado. Tudo reeditado. Foi tudo reeditado. Com um design bonito e com cuidado. Igualzinho ao que estava. Sim, o tipo de letra é imitar aquele tipo de letra assim mais antigo. Igualzinho ao que estava. E agora que faz muito sentido a nossa conversa, porque é isso que eu queria. Eu vou pegar aqui da quarta classe. Dá-me o da quarta classe. Eu vou-te explicar que foi mesmo... Estás a ver? As coisas não acontecem por acaso. Tu começaste a tocar um assunto sobre os pais e sobre o ensino e a educação que nos deram. E eu aí está. Eu não sou daqueles de... Sou aquela pessoa que gosto... Continua. Continua. Gosto de perceber... Continua? Continua, continua. Só vou ver aqui se tudo bem. Ok, ok. Sou das pessoas que gosto... Não é porque me dizem que é assim que eu vou obedecer, ouvir e eu vou querer perceber o porquê. Ok. E eu quis sempre perceber o porquê que a minha mãe não foi tão carinhosa como eu pretendia, como eu via. E aí está, quando tu dizes, quando tu vias dos outros, quando tu dizes que vias os miúdos de fora, diferentes, com outros conhecimentos, eu aí está, quis perceber o porquê dessas situações e quis perceber o porquê que os meus pais eram assim mais duros do que aqueles que eu via na Bélgica. Porque aí está, os meus amigos, como tu, que estavas a contar há bocado, os meus amigos tinham uma família que iam ao cinema todos os fins de semana, que tinham tudo o que queriam e isso tudo eu ficava naquela porquê que eu não e porquê que também, porquê que os meus pais estavam no lugar de... Deixa-me só interromper-te, desculpa. Como tu falaste de cinema e veio uma coisa à memória, tu lembras-te do primeiro filme que viste no cinema? Claro. Qual? O primeiro filme que eu vi no cinema foi o Gandhi. Isto o Gandhi, o primeiro filme no cinema? Um dos primeiros que eu vi no cinema. Eu vi o Rei Leão no Cine Teatro de Torres Vedras, quando houve aquele, foi o primeiro filme de uma grande dobragem portuguesa, um grande trabalho de dobragem, pá, tenho isso super presente, continuo. Os desenhos animados também, depois vi a pequena sereia e tudo, da Disney, claro que sim, mas eu me lembro dos primeiros, que é isso que há pouco tempo eu realizei, que se calhar foi isso que me introduziu em mim, que é o que vamos falar a seguir, foi o Gandhi. Como criança ver a história do Gandhi, agora que eu realizei há pouco tempo e fiz um post sobre isso, o quanto isso me tocou e o quanto isso está sendo fácil. Isso foi com que idade? Tinha seis anos. X, mas... A minha mãe ia ao cinema, a minha mãe adorava os livros e era o único momento, enquanto solteira, que fazia muito mais enquanto solteira que depois casada, levava-me todos os fins de semana a ir pelo menos ao cinema... É porque isso eventualmente não é um filme muito para a tua idade. Pois não, pois não, mas a minha mãe gostava da história e como era solteira, levava-me com ela e realmente agradeço também porque é muito forte e ressinto muito... Mas os filmes lá são todos dublados? São todos dublados, sim, falam com língua. Ok, isso facilitou um bocadinho... Exatamente, sim, é verdade que isso também foi um choque. Eu que adoro, e ainda hoje, o cinema para mim é o que mais preciso. Cá nunca são dublados e isso ao início fez-me dificuldades por acreditar, obrigou-me a aprender a ler melhor e ser mais rápido a ler e não estava habituado, sim. Mas acho bem, acho bem, porque graças a isso tenho notado que os portugueses desenrastam-se todos em inglês, muito mais do que eu, sobretudo tu, falas muito superioramente a mim. Faz-me um bocado de confusão quando vou a outras culturas, que eles não fazem a mínima ideia de inglês e tem muito a ver com isso. Exato, tem a ver, tem a ver. Vocês tinham o inglês na televisão, tinham o inglês até, por exemplo, aí já gostava quando eu estava aqui com 10 anos, gostava porque havia, não sei se te lembras, o desenho animado Inspector Gadget, que era em francês. Então era o único desenho animado em francês que eu tinha aqui que podia ver porque percebia. Eu lembro-me do Inspector Gadget, mas lembro-me de uma fase que já era durada, acho eu. Não, 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 ainda era em francês. Era, era. Se calhar era tu, depois, a seguir, um ou dois anos, sim. Mas havia essa, pelo menos, que era em francês e era por isso que eu adorava ver esse. Era o teu momento de televisão. Era o meu momento de televisão porque não havia outra coisa em francês. Mas tudo isso para te explicar que quando eu cheguei aqui e que decidi viver para Portugal, apareceu, aquela coisa que eu digo que nada me acontece por acaso na minha vida, sou mesmo um exemplo puro de que a lei da atração existe e que tudo o que se quer acontece, tudo o que se pretende e que se foca é possível. E eu chego aos Correios e a senhora dos Correios queria absolutamente vender alguma coisa para conseguir algum objetivo. Ah, mas senhor David, você pode nos ajudar a comprar aqui uns livros, porque os Correios vendem livros. Mas isso com que idade? Agora, aqui, foi agora, sim, há cinco anos. Estou cá há seis anos agora. A partir de Outubro vim para a Festa dos Campeões. Mas espera aí, tu tiveste, vieste aos seis? Não, viam aos nove. Desculpa, vieste aos nove. Depois foste embora? Fomos embora, sim, podemos começar por aí. Aos nove anos, a minha mãe casa aqui em Agosto, começa a escola em Setembro e em Dezembro, que também foi mais uma parte muito forte na minha vida. No dia do Natal, nós voltamos para a Bélgica de comboio. Quarenta e oito horas de comboio. Seis ou sete mudanças de comboio. Só me lembro das malas às costas e voltar para a Bélgica. Porque a minha mãe não se adaptou à vida da pinha de tomates, ficou toda queimada nas costas. Ao segundo grau teve que ir parar ao hospital, teve que ir para a agricultura aqui onde ela não estava nada habituada a isso. E não se aguentou com isto e pediu... Só fiz quatro meses aqui de escola. Três meses de escola. Até o teu período, tu dizes que recordas da infância com o Mauro e não sei o que, são três meses. Epá! Estás a ver porquê que eu queria-te contar isto? Não, isso acho que se calhar quase ninguém... Ninguém sabe. Faz ideia, porque quer dizer, normalmente as amizades não são construídas em três meses. E o aprender português em três meses... Foi. Daí tu dizes o meu português e ainda não está... Era melhor que tivesse. Tu tiveste na altura que melhor aprendes. Só tiveste que há três meses... Três meses. Epá! Os livros devem ter sido incríveis e a professora foi incrível. Foi. Foi. E outra coisa que descobri há pouco tempo, que descobri há pouco tempo também, é que muitas pessoas não sabem e é o que eu acho também de ti, que se calhar tu também não sabes. E não é nenhuma arrogância dizer isso, porque é normal, mas existem crianças que têm um KI elevado, que chamam na Bélgica agora o RP, que é o... não, HP, desculpa, alto potencial. Que são pessoas que... que são... não gosto da palavra diferente, mas que têm uma capacidade enorme de gravar, de estudar, de conhecer e que o seu cérebro está sempre a crescer alimentado. E é isso que eu descobri há pouco tempo, porque eu não percebi o porquê que também eu, como patrão, por exemplo, nunca percebi como os empregados não conseguiam chegar tão rápido como eu à solução. E foi um grande trabalho que eu fiz há um mês nisto. que eu consegui e como tive que perceber isto, que ainda não te expliquei, mas não podemos fugir de isto. Mas fiz um trabalho só a mim próprio para saber isso, para perceber isso. Aquilo que a gente até temos falado, como tu ainda me lembro, quando começamos os vídeos dos 365 da Loranhão, onde tu me disseste, mas isto tu preparaste antes, não é possível? Não, não o preparo. Acelero, faço, depois é que penso. E tem sido assim em tudo na minha vida. E isso só o percebes quando finalmente faz este teste. Sabes que eu estou-me, quando eu te disse que era crítico do sistema de ensino, estou-me a rever naquilo que estás a dizer. Porque eu tive um problema parecido e fiz a vida na minha professora Conceição. Eu, o que me chateava no ensino, era ele não andar mais rápido. Estás a ver? Ou seja, eu estava aqui na escola e de repente, pá, lá está, não tem a ver, são diferentes ritmos que as pessoas têm. E então eu sentia que as aulas às vezes eram uma seca, porque eu já sabia aquilo. E eu fiz coisas tipo, quer dizer, eu tenho uma história aqui nesta escola, várias histórias que são engraçadas e que são impensáveis hoje em dia. Eu levava o meu, eu tinha uma mochila daquelas por às costas, tinha aquelas pegas. A pega estava rasgada, eu punha um gato lá dentro, que vinha com a cabeça de fora, a pé, ali de casa, para aqui. E eu trazia o gato para as aulas, tipo, todos os dias. A professora, coitada, levava com aquilo e depois aquele leite que ofereciam aos intervalos, eu dava ao gato, porque eu não gostava do leite com chocolate, dava e o gato estava aqui, eu acho que era junto a esta lareira, que havia aqui uma coisinha e o gato vinha para cá. E depois passei por outra fase, que era, fingia que adormecia nas aulas, tipo, a dizer, ia que seca. E depois a professora ralhava comigo e mandava-me ao quadro, eu chegava lá e acertava tudo e ela ficava um bocado desarmada. Portanto, na verdade eu dificultava-lhe bem bastante a cena de pôr ordem na sala, mas tinha a ver com isso que tu estás a dizer. E mais tarde acho que sofri isso, ou seja, acho que houve depois a fase em que eu chumbei e eu acho que nunca precisava de ter tido-se o ensino, porque eu fui-me desinteressando pelo ensino ao longo dos anos, porque deveria ter sido mais estimulante. Exato. É um bocadinho por aí, vai de encontro àquilo que estavas a dizer. Por isso estás a ver, é o que estou-te a dizer e ainda tens de fazer, convido-te a fazer esse teste de QI, não sei como é que se diz em francês, é QI, o QI para tu realizares isso uma vez por todas, que sim, não é tirar, não é pensar que somos mais inteligentes ou maiores que os outros, não tem nada a ver com isso. Sabes que eu, por exemplo, em questões de história, de nomes, de geografia e não sei o quê, sou péssimo, sou mais em questões de raciocínio lógico, portanto, os testes, tanto é que os testes agora derivaram, existem mais tipos de testes e não sei o quê, há apetências diferentes, o que eu sei é que as pessoas têm ritmos diferentes para coisas diferentes e dons diferentes. Exato. E acho que... São testes diferentes, é o que está escrito aqui, cheguei já à escola aqui à frente, adorei a ver, somos todos diferentes e é normal. Sim. É um mural que fizeram ali agora há pouco tempo. Exato, adorei o mural que eu vi aí, adorei logo as duas frases que estavam aí e é isso que eu gostei, somos todos diferentes. Só que às vezes sofremos porque, aí está, pelo julgamento das pessoas, pela imagem que as outras que não conseguem perceber como nós. Mas estás a ver, é que todos nós também julgamos, porque tu estás a dizer, eu olhava para um funcionário, para um colaborador meu e não conseguia perceber porque é que ele não chegava lá. Eu acho que todos nós temos isso, temos todos nós de fazer o exercício e de pensar que às vezes somos nós que estamos do outro lado sobre outro assunto qualquer. Exato, exato. Como aquela que eu digo sempre, quando se aponta de um dedo nunca te esqueças que tens três virados para ti. Exatamente. Por isso, sim, mas é normal que às vezes há coisas que tu tiveste tu próprio a gerir muitas equipas e tu sabes tu próprio o quanto isso é complicado, mas a resposta está aqui, que é isso que eu quero, vou-te convidar. Estes livros são meus, mas vou-te-os emprestar. Ok. Eu quero que tu os leias, absolutamente, vais perceber muita coisa, muita coisa mesmo. Vou só te dar aqui uma ou duas páginas que estão aqui, que é para perceberes o que é que pelo menos os meus pais, e acho eu, 90% dos portugueses da geração antes a revolução, antes, durante a ditadura, o que é que eles aprenderam? Ok. Porque muita gente fala da ditadura, da ditadura, mas não sabem o que é que é. Tu nunca podes dizer uma coisa se não a viveste, certo? Porque muitos falavam do 25 de Abril, etc, etc, mas eu próprio não aceitei que me contassem só assim, sem perceber o que é que era. E nisto consegui perceber que tu queres ver o livro, porque a minha mãe me dizia sempre é pá, a minha quarta classe era muito mais difícil que os seus cursos, porque eu tinha boas cotações na escola e ele nem sabia em que ano que eu andava. E isso doía-me imenso. As pessoas diziam, então o teu filho tem em que ano? Ele, ah, acho que está no nono. Já estava no décimo, percebes? E eu dizia, pá, a mãe, então foi que me estude, nem vejo o que eu estou a estudar e tudo, e ela, ah, isto era tudo fácil, a minha quarta classe era bem mais difícil. E eu quis fazer questão de perceber o que era a quarta classe da minha mãe. Isto foi um exercício que fizeste recentemente? Foi há cinco anos, quando cheguei, um ano a seguir. E está aqui páginas que são fortíssimas, que afinal tu vês que eles não aprenderam muita coisa de ciências, de matemáticas. foi um ensino de vida. Sim. Um ensino de vida que está aqui, que era uma, desculpa a palavra, uma ditadura, onde tu vês só a educação, que é, estás a ver o teu pai a te ensinar, está aqui uma frase, trabalhar e dobrar o corpo se queres ter algum bem. Olha que na era de hoje, quem não trabalha não tem. Está aqui, percebes? Por isso é que ele te o encolocou. Uma boa ação, tens aqui as boas ações, tens aqui a boa sentença, um homem rico, mas avarento, tinha perdido. Tudo isto, um avarento por um real, perde um cento. O avarento onde tem um tesouro, tem um entendimento. Tens aqui montes de os ricos e os pobres, tens aqui frases muito fortes, muito fortes, e uma que eu quero te ler e te mostrar, que foi aí que eu perdoei tudo da minha mãe e tudo do meu padrasto e de todos que não me percebem, que eu agora percebi o porquê. Percebes? Uma frase aqui, uma página que tu tens, por já, o que eles fizeram para puxar toda a gente na agricultura, que está aqui, têm uma página sobre a madeira, que sei que tu é muito próximo da madeira, mas tenho que reencontrar aqui aquela de é pela pátria, é pelo isto, é por aquilo, havia aquela da agricultura, mas acho que é no outro, mas aqui tenho esta, aqui são simplesmente duas que eu quero te ler, que é, se eu fosse rico, ok, se eu fosse rico mandaria construir, não um palácio, pois não gosto de luxo, mas uma casa em bom sítio, bem arrejada e exposta ao sol, onde pudesse gozar o melhor conforto, mas ao mesmo tempo lembrar-me, lembrar-me, lembraria, 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 a minha, estás a ver, que ainda tenho que aprender, dos infelizes, mandaria arranjar um albergue para quem não tivesse onde dormir, não queria mais a lota, mas a alimentação sadia e não me esqueceria dos miseráveis, estabelecia um lactário para as criancinhas pobres, faria distribuir sopa aos velhinhos, alimentos aos que tivessem fome e sustentaria uma cantina escolar, não usaria vestuar luxuoso, mas daria cobertores e roupinhas aos que estivessem frio. Quando encontrasse uma criança pobre, desejosa de aprender, mandá-la ir educar à minha custa. Enfim, faria tudo o que bem pudesse, gostaria de viajar, mas antes de ir para Paris, Londres, Madrid, Roma, procuraria todo o meu lindo e amado Portugal. Não há para lhe ter mais amor, não para lhe ter mais amor, mas para gozar as suas belas paisagens tão brilhantes de sol, tão ricas de cor, tão adoravelmente portuguesas. É então o resumo de uma ditadura disfarçada que estava já no ensino de uma criança de nove anos. Muito forte. Sim, mas se calhar falta a parte do conteúdo que está aí, falta hoje em dia. Claro, muita coisa falta hoje em dia. Eu concordo com o ensino que fizeram aqui, como eu concordo que falta o serviço militar a muita gente e etc. Concordo disto tudo. Isso é normal com uma lição de vida. É muito bom para as crianças e está, é muito bom para, não gosto, nunca gosto dessa palavra, mas para se tornarem melhor. Mas aí está o tal julgamento de quem pode dizer que somos melhor ou menor, não percebes. Mas há aqui coisas fortes que tens aqui uma, que é aquela que mais me chocou, que é obedece e saberás mandar. Mandar não é escravizar, é dirigir. Quanto mais fácil for a obediência, mais suave é o mando. É verdade. Mas é forte. É. Muito forte. É um bocadinho, porque está-te a convidar a estar subjugado, mas depois suaviza a conversa a dizer que quando estiveres no posto a mandar, já vais saber, já vais saber mandar. Percebes. Por isso. Eu concordo com uma parte, mas percebo que há esse grau de subjugação. Concordo com o lado que eu gosto muito e que acho que no trabalho deveria ser obrigatório de toda a gente passar por todos os postos que compõem uma estrutura, uma organização. Exato. Desde a limpeza até o escritório. E às vezes tenho dificuldade com isso a nível profissional e as pessoas que lidam comigo têm essa dificuldade porque me atribuem uma tarefa e eu nunca fico só na minha tarefa e meto-me nos assuntos das outras pessoas e até podem levar isso a mal. Mas é porque eu tenho a noção que entendendo melhor os outros setores, quando estou a fazer o meu trabalho, posso perceber que estou a simplificar outro setor e também gosto que o outro lado entenda o meu setor e faz muita confusão. No Notalive, por exemplo, o meu setor tem a ver com... quer dizer, agora tem mais, mas aquele porque as pessoas pensam mais que tem a ver com o controle de acesso do staff que lá vai trabalhar e todos os anos me fazia confusão a alguns funcionários da empresa, meus colegas que já me viam ali há tipo há 5 anos, por exemplo, ou há 2 ou há 3, não interessa, mesmo que fosse há 1. E eles tinham determinada área e depois precisavam de fazer entrar determinada pessoa e eles só me diziam, Samuel, mete-me a esta pessoa e diziam, Tomas, tu para isso tens de ir fazer e eles não queriam entender nada, só queriam a solução. E aquilo faz-me uma confusão tremenda, como é que tu podes estar numa estrutura... Para mim é importante que eles saibam, porque eles assim ajudam a comunicar e tipo o fluxo anda todo melhor e de repente eles cometem erros porque dão informações erradas às pessoas e portam a tentar forçar protocolos e maneiras de trabalhar. E por isso é que eu tenho este defeito, não sei se é defeito para algumas pessoas é defeito, mas eu com quem é... com as pessoas que contrato também sou assim, às vezes dou um mau trabalho de explicar coisas, até do ponto de vista de gestão, que elas não tinham de saber, mas eu dou-lhes essa... Mas não é nenhum defeito. Isto relaciona toda a conversa que eu vim fazer hoje e que está aqui. Estes livros estão aqui para quê? Para passar conhecimento. Exatamente. E é isso a importância que temos todos nós, a nossa missão. Se nós podemos poupar tempo de vida, a vida tem um prazo, certo? Certo. Se a gente não poupar o nosso tempo de vida e se tu demorares 30 anos para saber algo com um senhor de... e está, nós estamos com 30 e está, 38, se ainda tenho que esperar 30 para saber o ensino de um senhor de 68 anos, chegaria ao fim da minha vida e acabou já a tua tarde demais. Sim. Por isso, tudo o que está transmitido pelos livros, pelo ensino, pelo... pela tua experiência, temos que agarrar e temos que saber distribuí-lo, que isso é um bem para todos. Porque se podemos todos aprender mais rápido coisas importantes que se tornam para poder, eita, transmitir aquilo que tu estavas a dizer ao início, às nossas crianças, valores, porque os valores vêm do ensino. E esses valores, eita, se tu ganhas tempo e que tens essa percepção que mesmo que dizem que tu não tens o que fazer, tu fazes-o porque é essa a tua missão. É, o ensino é, no fundo, muitos dos problemas que tu tens sociais e etc., hoje em dia, fazes-o porque são crianças que cresceram sem ter o apoio do lado do... Exatamente. Exatamente. E que são o quê? Adormecidos? Pelo... Alguns vão zangar comigo, mas pelo futebol, pelos jogos-vídeos, pela desatenção que estão a provocar de propósito para as pessoas não aprenderem mais. Porque enquanto anos, durante a ditadura, tu vês aqui muitas frases onde tentavam ajudar e que as pessoas se ajudassem uns aos outros, porque havia o poder e havia o povo, e sempre existiu, desde o tempo dos cowboys e dos indianos e do tempo dos templos, foi sempre assim. Hoje em dia, com medo, aí está dessa união, que é o lema da Bélgica, união faz a força. A França, fraternité, etc., Portugal também. Hoje em dia, já não é união que eles querem, querem desunir. E para desunir as pessoas, com medo de poder um dia cair, injetam essas coisas todas hoje na internet, no Facebook, para as pessoas se desunirem-se. E é isso que eu... A minha missão, e que fico muito triste de ver que muitos caem nisso, com a inveja, com a maldade, foi criada de propósito. Ela não existia. Se tu vais para uma ilha como Madagascar, ou uma ilha muito pobre, esses meninos estão felizes. Certo? Porquê? Porque nunca viram imagens. Tu nunca vês uma imagem do... Vamos tocar uma tecnologia que tu gostas. Tu não vês a última GoPro número 9 que sai no mercado. Sim. Tu nunca vais querer a GoPro número 9. Claro. Ninguém te estimulou a necessidade... Exatamente. Por isso vais-te contentar da câmera que tu tens já antiga. Claro. E é isso que hoje em dia esta sociedade a mim me repunha, e fico mesmo triste, e por isso é que essa tristeza transformei-a numa missão, que é essa missão que muitos não estão a perceber que eu tento fazer passar. Tu não podes, porque aí estávamos chegar à fase depois mais tarde do David empresário. O David empresário quis ser empresário para poder dar. Se tu não tens, tu não podes dar. E eu queria dar trabalho, porque o trabalho é aquela coisa que estão a destruir. Estão a destruir o trabalho manual. Porque cada vez mais eu que vou seguindo, como tu seguiste na Finlândia, na Suécia, o que está a acontecer, tu sabes que na Suécia, por exemplo, já não há dinheiro em cash. Acabou. E muita pouca gente sabe disso. Na Suécia, tu já não tens um ouro em nota. Acabou. É tudo com multibanco, para poder controlar tudo as pessoas. Ok. Estás a chegar e a... A Suécia é a primeira nação a fazer isso na Europa. E o objetivo é chegar aqui em Portugal, daqui a cinco anos, a ver esse ponto. E na China... Mas na China é tudo assim? Que estão a fabricar robôs. Sim. Porque um gigante que toda a gente está a fazer viver hoje, em vez de ir à papelaria aqui dos campelos comprar um livro, compram na Amazon, ou compram nos sites online, a Amazon só tem robôs a trabalhar nos armazéns. Porquê está? Porque o poder chegou a um ponto onde já nem querem estar a perder tempo com pessoas. Querem a rentabilização, dinheiro, money, para eles... Mas... Mas tu te... E são dois assuntos que estás a falar. Primeiro é uma conversa sobre quase teoria da conspiração. Conspiração. Que tu acreditas. Acredite por aquilo que estás a dizer. Porque estás a dizer. Porque chinela. Ok. E depois, é outra coisa que tem a ver com modernização. E são duas coisas que podem estar ligadas ou não, ou podem ser paralelas. Porque, na verdade, os comboios de antes precisava do homem lá para o carvão e quando isso surgiu, vi uma vez um documentário e era tipo um comboio ou despicou outro e os homens eram de não sei quantos. E era lindo. Porque eles não queriam que aquilo fosse... No entanto, o que aconteceu foi que houve essa modernização e as profissões, se calhar, as pessoas tiveram de se reinventar. O que está a acontecer agora, pondo as teorias da conspiração primeiro de parte, é uma... Ou melhor, a maior diferença é que tu antes fazias um trabalho na... E que tem a ver também com o ensino e estas várias experiências. Danto, tu tinhas um trabalho para a vida e, atualmente, tu podes não ter um trabalho para a vida. Portanto, eu acho muito mais importante as escolas darem a capacidade de adaptação e trocar e etc. Porque esta adaptação vai ser, tipo, extremamente rápida, muito mais rápida do que qualquer uma evolução. Ou seja, tu podes passar de uma situação, por causa da inteligência artificial, podes passar de uma situação que, de repente, se calhar, os números apontam para isso, 60% das profissões do mundo, tipo, desapareçam. E nós achamos que, ok, cozinheiros não vão desaparecer. Já estão braços robóticos a aprender a cozinhar. E a diferença é que aquilo sai exatamente igual... Então, a bimbi bate sempre certo. Sim, metes lá os ingredientes. O bolo está sempre perfeito. Sim, mas é além disso. Agora é com braços. Exato, eu sei. Mas isso tudo pode dizer que isso é da teoria da conspiração. Não é uma teoria, é uma realidade. As pessoas não realizam que, pouco a pouco, está-se a perder e está. Esses empregos todos. Estás-se a perder muita mão de obra. Um exemplo. Tu, quando tu vais... Eu, infelizmente, é porque agora tenho a Via Verde e está. Mais uma vez, porque me obrigam a ter que ir mais rápido e não perder tempo durante o meu dia. Obrigam-te isso a ter que poupar tempo. Sim. Para ganhar, tens de trabalhar. Então tens pouco tempo para a tua família, para a tua vida. Então tens que maximizar o tempo disponível. Mas eu, normalmente, ou por exemplo, vou dar outro exemplo, mas McDonald's. Tu vais hoje, 90% das pessoas vão no Ecrã e estão a tirar trabalho a montes pessoas. Em que é que isso te tornou melhor de encomendar aí? Em nada. Estás a fazer perder empregos. Como, na Via Verde, quem eu parava sempre nas zonas manuais. Onde tinha a pessoa. Sim. Onde tinha a pessoa. Não ia ao cartão multibanco. Onde ia a pessoa. Percebes? E eu reparo isso e vejo. Pouca gente faz isso. Pouca gente pensa nos outros. E, infelizmente, mesmo que se podes reinventar, sim. Tu podes reinventar. Tu podes ser tu depois a fabricar robô. Tudo bem. Mas não são esses os trabalhos que existem. Eu acho que sim. Eu adorei ver no Museu da Larinhã. Que ainda existe lá tudo. E aqui um senhor que tem aqui uma coleção gigante. Os trabalhos de manuais que estamos a regressar. Cada vez mais estão a voltar os chapateiros. A voltar aqueles senhores que limpam os sapatos. Todos os trabalhos antigos, que são desde a pré-história já, não se podem perder e não se deve deixar acontecer perder. Percebes? Porque a evolução foi criada para essa tal teoria da conspiração. Que tu não queres abrir os olhos, mas eu posso-te dizer que vivi num mundo onde cresci, na terceira maior riqueza da Bélgica, onde há muita coisa que acontece e que, infelizmente, vi coisas que sei, que não posso divulgar tudo, mas que sim, existe um poder e existe o resto da população. Sim, tu estás-me a dizer, é como viveste, lá está, próximo do poder, por assim dizer, na tua juventude e no teu crescimento. Viste coisas e soubeste coisas que eu eventualmente não... Simplesmente. Eu, quando comecei como empresário, um dos maiores empresários que eu conheci, que eu pensava ser um modelo, disse-me de caras, David, todos os empregados são merda. Tu tens de tratar as pessoas como merda. E eu disse, desculpa lá, isso não é. Eu, para mim, os meus empresários são a minha família. Ele disse, então tu nunca vais ser uma empresa de sucesso. Disse, mas eu não quero ser uma empresa de sucesso. Se eu serei uma empresa de sucesso, é simplesmente para mostrar que um filho escravo, porque fui chamado filho escravo, que é isso que passamos desse episódio, que estava-te a dizer, que cresci nessa moradia gigante, 1.200 hectares, uma propriedade gigante, um castelo. Eu vivi lá dos meus 12 aos meus 20, e na escola, quando eu ia para a escola, estava na escola desportiva, porque aí tal, meus pais não me deixavam fazer desporto. As minhas decisões foram sempre na complicação. Não me deixavam fazer desporto, não podes ir para o futebol, tens óculos, isso não se faz, há muita droga no clube, então não me deixavam. Então escolhi desporto na escola para poder fazer desporto, porque meus pais não me deixavam fazer desporto. E nessa escola eram só rapazes, estava num colégio onde eram só rapazes. Não fazia ideia que tinhas seguido desporto. Sim, segui desporto. Primeiro segui ciências, porque adorava a ciência, o estudo era o porquê do como, não é dizer que é Deus ou isto ou aquilo. Eu queria perceber como é que isto aconteceu, como é que a gente parou aqui nesta terra. Então fui para a ciência, biotecnologia, no sétimo ou oitavo, porque quando eu voltei à Bélgica em dezembro, recuperei o meu ano que eu ia perder aqui. Também foi uma das decisões que a minha mãe quis voltar para eu não perder um ano da minha vida. Porque ainda por cima sendo de novembro, eu saí um ano mais cedo do que os outros do décimo segundo. Acabei o décimo segundo com 17 anos e estava nos nove alunos sobre mil, que nunca tiveram uma nega durante todo o ensino escolar. Estive num pódio e tá, mais uma vez, foi já aí um sucesso. Como os pais não vieram me ver, não tiveram a assistir, estive sozinho. E quando cheguei no carro disseram que podiam ter feito melhor. E queriam que eu fizesse uma serviço militar em Portugal. Era essa a obrigação porque é o que eles tinham aqui a aprender. E o David revoltou-se, saiu de casa, fugiu e foi estudar sozinho. Trabalhar para pagar os estudos e estudar para ser professor de educação física. Que é essa a minha área, para transmitir a minha paixão às crianças. Então, onde é que houve essa... Mudança radical. Essa mudança radical aconteceu porque, quando eu faço o primeiro ano de estudo superior, eu tinha que trabalhar para pagar os custos. E então, conjugar os dois foi complicado. Eu até, os três meses cá em Portugal, vocês têm sorte que tinham férias de 15 de junho quase, ou no final de junho até 15 de setembro. Na Bélgica, não. É de 30 de junho a 1 de setembro. Só tens dois meses de férias durante toda a tua vida. E eu nunca me esqueci isto que o diretor da escola sempre dizia, no 12º dizia, vocês passam logo à primeira, não tenham negas, porque vai ser as maiores férias das vossas vidas. Vai ser o único período onde vão ter três meses de férias. e era verdade. Só que o David nem gozou nenhum dia. Trabalhou, guardou crianças como babysitter. Guardei os netos do patrão dos meus pais por 600 euros por mês, na Bélgica, por esse salário português. Sim, mas também não consigo ter a noção por causa da distância de anos. Mas pronto, é o que estás a dizer. Para eles era migalhas. Migalhas mesmo. Ser 600 ou 1.200 era igual. Exato, exato. Migalhas. E eu fui fazê-lo 24 ou 24, etc. Com as crianças, dar comida e tudo. Mesmo como uma babysitter que está non-stop com as crianças, como uma ama. Sim. E fiz isso os três meses para poder pagar os 1.000 euros de entrada da escola. Percebes? Comecei dali. Tinha 1.800 euros para ganhar 1.000 euros para entrar na escola. E paguei eu próprio os meus cursos que os meus pais não queriam que eu fizesse. Aí, como tive que lutar e estudar e trabalhar... Mas é interessante, porque o que tu me estás a dizer foi que tu fugiste dos teus pais mas depois foste trabalhar para o mesmo sítio onde os teus pais... Sim. Fugir é uma maneira de falar. Fugir de casa, depois... Claro que depois de 15 dias era desculpa... Foi... Havia sempre... Houve sempre isso com os meus pais. Tem sido uma constante que saía, depois eles voltavam, pediam desculpa, vá, esquece... E era sempre assim. Foi sempre assim. Houve períodos onde a gente não se viu durante seis meses. Depois voltávamos a nos ver. Porque depois viam que não era isso que me ia fazer parar. Aí está. Dava-me mais força para lutar para não ser dependente de ninguém. E hoje a coisa é muito mais tranquila? Ainda. Porque eles... Estou a dizer isto porque, no fundo, eles já viram alguns sucessos teus. Portanto, se calhar já não duvidam tanta vez quando tu tens uma ideia maluca para levar para a frente. Mas não me agitar. Nunca ouvi um parabéns. É uma dor muito forte. E que perdoei com isto tudo. Porque a minha mãe me diz, e com alguma razão, que se ir de Portugal com 12 anos para ter uma vida foi muito mais difícil do que tudo o que eu fiz. e é verdade... É verdade que isso respeito. Mas cada um tem as suas dores. E cada um tem as suas crenças. E cada um tem os seus resultados. E aí está, mais uma vez. Temos de respeitar. Não podemos julgar. E aprendi a lidar melhor com isso. E perdoar-lhe. Disse tudo. E pronto. Ah, tem alguma razão. Já viste que aqui é com 12 anos. Um miúdo ter de deixar os pais e sair de um lado para o outro. Como o Cristiano teve essa dificuldade. Toda a gente o Cristiano Ronaldo diz. Cristiano Ronaldo é claro. Eu adoro a história dele. Porque... Já me compararam uma vez as nossas histórias. E é um pouco isso. Ele com 10 anos cheio da ilha para vir para aqui sozinho. Na selva. Sim. E não é para todos. Aí está. É para aqueles que... Nitidamente não é para todos. Que ele está há 15 anos com sucesso. Exato. E não há jogadores na história que possam dizer isso mesmo. E o que é que ele se foca? No trabalho. É. No trabalho. No trabalho. Daquilo que ouço. Mas sim. É mesmo. É do trabalho. E tu vejo próximo da família. Sempre a apoiar. Não perdeu a cabeça como muitos dos jogadores que por terem dinheiro não. Foi sempre família à volta. Que é uma coisa que acontece. Sabes que o pessoal diz. Ah, é muitos jogadores. Houve o Ronaldo. Depois o Ronaldinho. Realmente nós olhamos para o Ronaldinho e ele tecnicamente aquilo é delicioso ver jogado. Claro. Mas nenhum conseguiu a longevidade do Cristiano Ronaldo. Porque todos eles se perderam. Claro. Nos brasileiros eu sinto muito isso. Claro. Que os brasileiros, como devem ter vindo todos de famílias pobres e não sei quê. Depois quando começam a ter, perdem-se. Exato. São seduzidos por coisas. Exato. E é muito... Mulheres. Droga. Noite. Por isso é que tu vês que voltamos àquilo que te dizer. É os povos. Não houve ensino. Não houve educação. Não houve nada. Sim. No fundo... Não houve nada. Por isso é que não devemos julgar. É porque nós estamos a julgar. Mas se estivéssemos no papel daquela pessoa teríamos feito igual ao pior. É isso mesmo. É isso que eu costumo dizer. Temos que perceber as dores. O porquê. Como um outro jogador de futebol que muita pouca gente gosta do Zlatan em Bramovic. Dizem que é arrogante. O Zlatan teve uma infância super difícil. O padrasto Batilho foi fugido de guerra. A primeira mulher foi uma atriz pornográfica. Ele teve montes de consequências que ele teve que se fazer uma carapaça a ver a maldade das pessoas que ele tinha à volta. Aquilo é uma personagem. Quando ele estava a falar. E depois pronto. Depois capítulo e vem em cima disso. Exato. E tem essa personagem sempre montada. Exatamente. Tem umas declarações. Há pessoal que pode levar aquilo a mal. Mas ele tem umas declarações. Eu adoro. Eu rimo a ver aquilo. Eu também. Tal e qual como o Mourinho. Exato. Eu comparo-me muito ao Mourinho. E é verdade. Eu gosto muitas vezes de tentar. Eu também não achas que as pessoas podem achar a presumição que tu te compares ao Ronaldo. Não. Ou mesmo que as pessoas achem já consegues relativizar tanto isso. Tipo achem o que achem. É essa coisa que me deu. Estás a ver. Foi o caso na visão. A primeira frase do artigo foi esse. Não tem qualquer pudor em comparar-se ao Cristiano Ronaldo. Quiseram pôr essa frase para atrair. É estúpido. Nós podemos todos nos comparar a alguém. E nos ver nessa pessoa. Para ser um modelo. E tentar. Eita. Reproduzir. Não. Claro. Não estou a marcar golos. Não estou num clube de futebol. Mas estou a trabalhar. Estou focado. Focado em. E estou a distribuir. E ajudar. Como várias. É o que eu estava a te dizer há bocado. Como é que tu podes dar associações. Ajudar pessoas com conhecimento. Se tu não o tens. Certo. Como é que tu podes. Como nós fizemos. Demos dinheiro aos bombeiros. Agora este ano. Vamos oferecer as camiselas. Ao loringanense. Ofreci as camiselas aos campelos. Os veteranos. Têm todo um equipamento novo. Fomos nós que oferecemos. Como é que tu podes oferecer isso. Se tu não o tens. Percebes. Não é só o material. Porque há o material. Que ajuda. Porque eles têm que jogar a bola. Não vão jogar nus. Certo. Se bem que em termos de evento. Em termos de evento. Poderia ser. Sim. Mas ainda não é futebol feminino. Os campelos. Claro. Isso era se eu fosse futebol feminino. E que fizesse como na América. Aqueles jogos. Sabes. Ontem a minha conversa com o. Com o. Com o. Ontem não. No outro dia. Com o Marinho. Andou à volta disso. E com a graça de eu olhar para o Marinho. E ver coisas parecidas nele. Desse lado louco. Estás a ver. E dizer assim. Se eu tivesse sido da mesma geração dele. Se calhar. Tinha tipo um par. Para andar lado a lado. Para ter algumas. Loucuras. Porque às vezes eu sento. Me falo. E sinto que o pessoal. Está a achar. Que este maluco. Está para aqui. Está para aqui a dizer. Está para aqui a dizer. E eu sinto necessidade de. E acabou a conversa com o Marinho. Por aí. Tipo. Bora lá reunir os malucos todos. E vamos fazer. Tipo. Vamos sentar à volta da mesa. E vamos fazer um evento. Feito pelos. Pelos malucos. Tipo. Caso estás a falar disso de futebol. Pá. Eu vi um conceito no Facebook. Um monte de gente aqui viu. E deve ter partilhado. E não sei o que. Eu olhei para aquilo. E já disse ao Ruben. Que ele é do Campo Lens. E disse. Pá. Um dia devíamos fazer isto. Que foi o conceito. Que o pessoal no balneário. Tinha todo de vodka. E tinham de beber. E depois antes de entrar em campo. Tinham de superar o balão. E só podiam jogar. Se estivessem em cima de não sei quanto de álcool. E então eles querem chutar a baliza. E caem. E não sei o que. Depois que marcam o golo. Vão superar. Se já tiver abaixado o álcool. O golo é invalidado. Estás a ver. Pá. E eu gosto dessas loucuras. Tipo. Olha para aquilo. E disse. Mano. Adorava fazer uma coisa destas. Porque isto. Tipo. Isto não é o desporto rei. Aquele que nós. Apesar de gostarmos de futebol. Nós sabemos que há muita mentira no futebol. Há muitos lobbies. Há muitas coisas. Pá. E aquilo não. Aquilo é puro divertimento. Porque ninguém vai dizer. Estás bêbado e falhaste o golo. Não. Claro que falhaste o golo. Isto parece um pouco o jogo dos casados e solteiras. Sim. Um pouco essa brincadeira. Mas estás a ver. Mais uma vez. Estás a dar o exemplo. Tu sem querer. Sem notar. Estás sempre a dar razão àquilo que estamos a falar. Tu viste essas imagens. Certo. E porque tu viste que queres reproduzir. Epá. Da tua forma. Mas inspirou-te. Inspirou-me. Porque... Se tu não vistes. Não chegavas a escalar à mesma ideia. Não. Algumas surgem. Mas tu sabes que eu disse que há uma teoria que não há. Que não existe hoje em dia nada original. Percebes? Claro. Que tudo é um remix. Existe um documentário. Everything is a remix. Claro. E isso acontece nas músicas que aproveitam um riff. Exato. Não sei o quê. E às vezes são coisas que estão no teu subconsciente. Ou seja... É isso mesmo. Tu acordas. Exato. O Samuel ou o Marinho teve uma ideia... Engraçada. Epá. Teve uma ideia porque tinha uma referência no subconsciente. As coisas criativas e inovadoras, no fundo, às vezes são simplesmente misturas de duas coisas. É mesmo isso. Mas é mesmo o que estás a dizer. E o subconsciente. Está comprovado que temos já lá informação. Porque dizem que o ADN de uma criança é feito nove meses antes da criança ser feita. Os nove meses de parque. De gestação. Sim. E nove meses... Os primeiros nove meses de bebê. Sim. E esse conhecimento que estava nos teus pais está cá dentro. E tens que eu acordar. Por isso é que serve a escola normalmente. É essa a missão de acordar tudo o que tens lá cá dentro que está lá. Por isso mais uma coisa. E devia ser sempre mais novo. Mais novo. A estimulação das várias coisas. Exatamente. A escola deveria ser só isso. Não deveria ser propriamente logo. A senhora de matemática, portuguesa, não sei. Não deveria. Devia ser esse tipo de... Trabalhos, várias coisas, experimentar tudo. A estimulação, por exemplo, a aprendizagem da língua. Eu não percebi o meu filho. Estava no ensino público. No primeiro ano teve inglês. No segundo ano não teve inglês. E no terceiro ano tem inglês. Pá, aquilo para mim é confuso. Às vezes não faz sentido nenhum. Porque está provado que até a uma certa idade tu és capaz de assimilar as coisas muito mais rápido. Por exemplo, isso que tu estavas a dizer. Vies para cá. Aprenderes português em três, quatro meses. Se fosses agora, tipo, para a Alemanha, eu acho que irias ter dificuldade em aprender alemão em três, quatro meses. Claro. E estou a tentar com o inglês e não consigo. A fase era quando era criança, exatamente. Por isso é que também faço questão que os meus aprendem muitas línguas. É na fase de criança que a gente entra tudo, estimula e que entra mesmo tudo no cérebro. Por isso, estás a ver? Aquela coisa que estávamos a discutir é que tens que ver, tens que viajar, tens que conhecer, viajar pelo produto que está aqui. Tantos livros. Tantos livros que estão aqui para inspirar, para acordar essas... E é isso que temos que encolocar nos nossos e nos que estão à nossa volta. Por isso é que, muitas vezes, como tenho sido muito seguido, desde que fui cidadão do ano na Bélgica e a partir daí foi o título. E é por isso que eu trouxe aqui, não podemos esquecer aqui, que vais ter que provar. Vais ter que provar porque é verdade que eu pensava que este programa era um programa para Alcoólicos Anónimos, já que tenho visto que há sempre um copinho, não podia vir sem copo, que esta cerveja é da aldeia. Cerveja? Cerveja. Ai, meu Deus. Eu odeio cerveja, estás a ver? Agora é que a minha mulher vai dizer, mas eu vou fazer o mesmo que fiz no Marinho Ramos. O Marinho Ramos tinha um queijo. E ele disse assim, este queijo é bom e não sei o quê. Eu disse, pá, eu normalmente não gosto de queijo. Mas vou provar na mesma e vou fazer exatamente o mesmo. Exato. Ou seja, eu vou provar, vou dizer eventualmente, não é a cerveja que eu estava à espera ou é a cerveja que eu estava à espera. Eu acho que não deve gostar é de cevada, porque eu basta me cheirar a cerveja e digo logo, eu não gosto. Estás a ver? Eu também vou-te explicar. Eu também não gosto de cerveja. Eu também não gosto. Cerveja loura. Sim. Só com um bocadinho de sabeneb, para nascer ainda passa. Sim. Cerveja pura, não. Agora esta, é simplesmente pelo simbolismo que eu te trouxe. O sabor é diferente completamente, porque é uma cerveja belga, porque são consideradas as melhores do mundo, que é da minha aldeia onde eu estava, onde vivemos durante tantos anos lá nessa quinta, que é especial natal. E foi também uma versão que é ela escura, aquela castanha. foi de propósito para este tema todo. Então fazemos assim. Enquanto tu abres, eu vou só ver ali como é que está a bateria da câmara, enquanto tu abres a garrafa. Temos ali duas canecas do rancho folclórico de Campelos. Que faz sentido. Acho que ficava engraçado. Vou então encher um copo, para tu provares isto. Ui, que o micro vai fugir. O teu micro também. O meu ficou espetacular, caiu assim no chão. Vamos lá então abrir isto. É lá! Estás a ver? Já é. Isto também é bom, porque assim ninguém vê o que tu bebes. Exato. Isto está quase vazio. É só mesmo para provares. Isto é mais pelo simbolismo, porque vamos chegar ao ponto, que é o que eu queria te dizer com esta cerveja, é que eu na Bélgica, fui sempre o português. E em Portugal, fui sempre o belga. Nunca estive em casa. Percebes? Sempre sofri desse tema. Porque lá, ah, o português, o português, o português. E aqui, quando vinha de férias, continuava as minhas férias todos os anos aqui, disse, ah, está aí o belga. E ainda hoje, é o belga. E então, só estou em casa dentro do avião, percebes? Ok. Então, por isso, fico sempre agarrado às raízes. Então é. Então, a nossa. Um brinde aqui. À saúde, antes de tudo. Saúde. Saúde é que é o mais importante. Sem saúde não se faz mais nada, basicamente é isso. E com a saúde é que tu vais continuar a transmitir tudo o que tu sabe. Eu acho que não bebo cerveja há mais de 20 anos. 20 anos? Está um bocadinho com muita espuma. Só que não tem o sabor de cerveja. Estás a ver? É uma cerveja diferente, mas lá está. Não é uma bebida que eu bebo. Mas, em prol aqui do programa, opa, vai, o que é que é que este dia? Estou aqui a abrir um... Agora nós queremos tentar fazer um dia, vou pôr o desafio, que alguém te mete a beber com o balão que tu disseste e fazer o programa meio bêbado. Olha. Essa é que era boa. Olha, essa não era má. Essa não era má. É mais um desafio. Sabes que aquele... Sai a verdade toda. O episódio... Sim, mas eu não tenho grande filtro. O pessoal estava preocupado. E se tu disseste alguma coisa de mal, não sei o que? Man, fui eu que disse. Está lá. Claro. Isto está a ser gravado. Mas, na verdade, eu vejo isto como um dia tipo de ser indireto, mas, eventualmente, se calhar vou precisar de mais uma pessoa aqui e eu quero fazer isto sem tentar estar a chatear pessoas, para além dos dois que espero que não estejam a chatear, estejam a divertir-se e a conversar. Então prefiro gravar sozinho e depois lançar. Mas, na primeira vez que testei fazer isto para perceber como é que funcionava o setup e se conseguia fazer sozinho ou não com a Joana, nós, em vez de uma garrafa de tinto, tínhamos uma garrafa de poncha. E eu não costumo beber normalmente. E nós fomos ver. E, no fim do programa, tinha assim um bocado de copo e a Joana disse, Samuel, não vais deixar isso? E eu, claro que não, Joana. E bebi aquilo a penalti. Epá, e depois acabámos o programa. O teste, não é? Não era o programa, propriamente dito. Epá, eu fui-me deitar e estava a ver as coisas assim meio a andar à roda. Porque não estou habituado a ver. Ainda por cima, poncha é forte. Epá, e no dia seguinte tinha de me levantar cedo para uma atividade de discuteiros. Epá, e quando me levantei estava pior do quando... Deitaste. Quando me deitei. Epá, pronto. Engraçado, essas coisas vão acontecer assim. Epá, engraçado, mas... Foi para dizer assim, atenção, que tu não estás habituado a beber. É melhor teres cuidado nos próximos. E pronto. E agora tenho tido cuidado e a coisa... Sim, que ela é forte. Tu sentes que ela é forte. No episódio do Marinho, só me safei porque ele meteu uns copos pequeninos em cima da mesa. Porque ele jogou baixo, num sentido. Eu não bebo normalmente, mas costumo dizer que só gosto de bebidas doces, portanto bebidas de gaja. Epá, e os vinhos que ele lá tinha, os abafadinhos e aquelas coisas... Tudo aquilo escorrega sem que tu não estás em álcool. Portanto, se tu tivesse uma charna destas lá... Claro, claro. Passava. Eu passava tranquilamente e eu ia sair de lá em mau estado. Portanto, felizmente os copos eram pequeninos. Pronto, para continuar os livros que eu trouxe, que eu queria-te só aqui explicar uns livros e para perceberes também muita coisa que me aconteceu... Esses são todos pós-to-viros para Portugal? Esses são não. São anos e depois. É um pouco o currículo da história, um bocadinho. Procurei na minha biblioteca. Para as pessoas que não sabem, tu há bocadinho estavas a dizer que foste homem do... Cidadão do ano. Cidadão do ano. Na Bélgica, isso foi após a dia biólica? Foi. Mas antes da diabólica, tu já tinhas um papel importante na comunidade. Exato. Porque isso foi a fase que eu te reencontrei, por assim dizer. Que foi... Os nossos pais são amigos em comum. E o Chico, quando vinha cá, tu começaste a viver férias com ele, ainda antes de teres-me dado para cá, isso foi com que... Começamos, quando eles se casaram-se, tinha 10, voltei para lá com 10. A partir daí, todos os anos... Vinhas nas férias? No primeiro ano, viemos sem eles. Sim, vinha nas férias. Mas estou a dizer que quando já eras adulto agora, já tinhas o teu negócio lá, começaste a vir ali à minha casa com o Chico. Sim, porque foi em 2009, quando eu comecei a construir a minha moradia aqui nos Campelos. Ok. A partir daí comecei a vir muito mais vezes. E aí é que eu te reencontrei e comecei a perceber que tínhamos tido amigos em comum e tu ias aos almoços e etc. E tu começaste a contar a tua história belga. Exato. E a demonstrar essa ambição que tu tens e que a nós portugueses nos assusta sempre um bocadinho. Lá está. Nós dizermos, o Mourinho é arrogante ou isto ou aquilo. Eu acho que, do ponto de vista criativo, conheço várias pessoas criativas. Eu considero-me criativo e tenho vontade de fazer coisas. Do ponto de vista empresarial, não. Porque eu acho que o país não estimulava isso e a comunidade não estimulava isso. Apesar do meu pai ter estimulado para a questão de ganhar dinheiro para comprar isso, não era na onde de arriscar e montar negócios. Claro. E então eu várias vezes já tive ideias de coisas e depois não as fiz porque fico... Ou seja, aquilo até pode estar certo do ponto de vista criativo, mas passo muito tempo a pensar para ser o ótimo em vez de ser o bom e lançar. Ao contrário do que é este conceito agora aqui, porque cheguei a uma fase e disse, man, já chega de eu ter projetos que não faço. Tipo, quero fazer duas luzes, uma câmera e siga sem estar a chatear ninguém. Estou a tentar educar-me com esta idade nesse sentido. Faz a ver. E passar essa educação ao meu filho. Mas tu há bocadinho estavas a dizer uma coisa que não é nada típica portuguesa e que assusta os portugueses e me assusta a mim e que me deixou, se calhar, distante de ter alcançado algumas coisas ou feito algumas coisas ou perdido algumas oportunidades. Que é, eu antes de pensar já estou a fazer. E isso assustava-me em ti na fase que tu vieste já e contavas umas tuas coisas da Bélgica, mas eu mesmo assim já era mais velho e já tinha uma percepção de uma coisa diferente. Era, eu via-te a ti como um gajo que arriscava muito e fazia muito e até eu dizia, e veja, estas pessoas têm dois caminhos possíveis. Ou alcançam um sucesso gigantesco ou ficam na pobreza. Porque o risco entre o sucesso no risco ou o insucesso é o fio da navalha. Estás a ver? Tu andas lá no fio e tu tanto podes ter uma coisa que vir um sucesso e te dê para viver durante cinco anos ou para ajudares associações ou ajudares a tua família, o que quer que seja, como podes cair numa dívida grande porque lá está, porque pode não estar bem sustentado do ponto de vista financeiro e se não tiveres um apoio familiar para te dar a mão, podes ter um problema. Fala um bocadinho sobre esse teu início, desse risco na Bélgica. Tipo, a tua mente, como é que pensava ir para aí versus o medo de perder, porque acho que é uma coisa que eu ainda não resolvi muito bem e que a maior parte dos portugueses não tem e faz falta. E há países que estimulam, não sei se isto é do lado do governo ou do lado das famílias, há países que estimulam o erro e nós em Portugal não estimulamos o erro. Não. Fico contente de tu teres introduzido isto desta forma porque vai fazer sentido aos livros que eu trouxe e é um livro que eu quero que tu leias, que se chama... Estou na dúvida se já lias ou não. Bom, vou-te dizer, quando começou esta minha tentativa de mudança do meu mindset, um bocadinho, porque depois eu tenho sempre o lado muito solidário, muito presente dos escuteiros, ou seja, o que é que isto faz? Faz com que eu nunca pense a parte empresarial primeiro, penso a parte da mão de obra, estás a ver? Mas percebo o que estás a dizer, se tiveres sucesso é mais fácil depois distribuires e eu estou a distribuir o que tenho antes de ter o sucesso e se calhar conseguir maiores resultados se tivesse um sucesso, nesse caso empresarial barra financeiro primeiro. Mas eu comecei a abrir essa vertente quando o meu pai me leu um livro e eu acho que li esse a seguir, ou pelo menos ele tem-o lá. Vou dizer o título, porque não disseste que é mexeu no meu queijo. Exatamente. E o livro que eu li e que, lá está, isto tem a ver com a estimulação na escola também, eu sempre podia ler porque, e eu acho que de uma forma geral não são muitas as pessoas as que gostem logo de ler. Eu acho que a dificuldade está em encontrares o livro que a pessoa gosta de ler, o tipo de livro. Exato. E tenho obrigado o Simão a ler alguns livros, ele não gosta, mas vou mudando. Uma vez é uma banda desenhada, uma vez é um filme de terror, uma vez é de aventura, estás a perceber, para perceber o que é que ele gosta para ele ficar agarrado a um livro. E eu só aos meus 20, é que o meu pai me disse assim, leia este livro e eu li e fiquei, e pela primeira vez eu li um livro com prazer, tipo de início ao fim e não com a obrigação de estar a responder a perguntas da escola e que foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. e que tinha a ver com uma criança que tinha sido criada, só que passava uma semana ou um fim de semana com um pai que era abastado e outra semana com outro pai. Então ele percebia que a maneira de pensar do rico era completamente diferente da maneira de pensar do pobre. E ele depois tornou-se um empresário de super sucesso, a perceber o balanço dessas duas realidades. E fez-me repensar uma série de coisas. E é um pouco amigo da minha história. E fez-me começar a gostar de ler livros de gestão emocional, financeira e etc. Mas não do ponto de vista académico ou matemático. Então tenho aqui uns bons para ti. Então conta. Faz lá a tua apresentação Marcelo Rebelo de Sousa. Mas para te explicar aí está os livros e faz todo o sentido, por isso é que adorei. Estás a ver? As coisas que eu digo que nada acontece por acaso e isso vem do meu livro do Segredo que está aí na biblioteca da Escola Primária e isso vem deste livro, o Segredo, que é a lei da atração. Mais uma vez isto tudo. Tu disseste que íamos para a Escola Primária mas podíamos estar numa turma onde não havia livros. Tu pediste-me para ir para a escola. Sim, eu pedi-te. Não vieste cá visitar o sítio antes e eu também só cheguei hoje. Pronto. E tu chegas aqui no meio dos livros onde eu vim a trazer livros meus. Exatamente. Para falar de livros. Parece que foi combinado mas não foi. Estás a ver? É isso que o Segredo diz. Tu atras o que tu pretendes e o que tu queres. Ok. Ok? Eu comecei pelos meus primeiros livros da Escola foi o Príncipezinho. Ok. E o Príncipezinho, sinto-me também, compara-me ao Príncipezinho. Tenho muita coisa do Príncipezinho porque li isso quando era pequenino e adorei a história. Já fizeste os teus filhos leram o Príncipezinho? Claro. Claro. A obrigação. Isso é a obrigação. Eu acho que... Eu já vi que na primária da Bélgica é a obrigação e espero que em Portugal eu já vi que também muitos leem. Tem uma história aí está, de um menú diferente e com muitos valores já sobre o amor, sobre muita coisa importante que temos que ter. E depois houve um livro, sim, que me perturbou bastante e que foi esse que me abriu a teoria da conspiração e que me fez procurar mais e foi por obrigação na escola. Não foi esse livro por obrigação, mas foi uma escolha e está acertada pelo segredo que eu digo da lei da atração. Eu estava no décimo ano, 15 anos, e o professor faz questão que todas as crianças que não eram belgas escolhessem um livro do país de onde vinham. Ok. E vais ver mais uma coisa incrível que eu adoro da lei da atração, mesmo incrível. Não sei se tu viste que o Vils fez uma personagem na Praia Paimog, na Praia da Lourinha. Sabes quem é que está lá? Quem é? Saramago. Eu escolhi um livro do Saramago por ser prémio Nobel da Literatura e, por acaso, eu escolhi o livro que chama sempre a cidade de Lava Goulamont, que em português é, como é que é o nome? A cegueira. Ok. Isso sai sobre a cegueira. Exato. E li isso com apenas 15 anos. E ao ler isso percebi-me do que era o governo, o mundo, o mundo, pronto, o que está-se a passar. Porque muito giro é uma metafora completa do que está a acontecer. O homem começa no primeiro, na primeira página, por isso fiquei logo atraído, na primeira página ele fica cego assim de repente. E ao ser cego é que ele percebe tudo. Começa a perceber tudo porque não conseguem te dizer, olha, isto aqui é bom, ou isto aqui é, ou este joga melhor do que aquele. Ao ser cego, acabam-te os sentidos todos de perceber tudo o que tens à tua volta. Percebes? É muito, muito forte. E isso fez-me perceber porque eu no livro vi, mas porquê que estas pessoas estão aqui neste bairro e aquelas estão naquele? Porquê que há estas divisões? É engraçado, por exemplo, que a criança, que eu fiz um vídeo do Simão que não sei se viste e nos escuteiros faz-me deste exercício. É um exercício engraçado por causa de que estás a falar desse cara. Tu vendas os olhos a uma pessoa e das-lhe a provar coisas e ela eventualmente diz que não gosta de coisas que normalmente gosta ou consegue comer coisas que diz que não gosta porque não está a ver. Exatamente, tu não consegues controlar dessa forma. Como é que tu fazias uma ditadura se ninguém visse nada? Ok? Sim. Por isso a cegueira, o Ser Amago, foi muito forte e convido-te a ler esse livro porque houve um filme, mas ainda nem vi o filme porque não me interessava. Eu acho que no livro é que está mesmo a transcrição total do que o autor quis fazer passar. e foi muito, muito forte para mim, porque aí é que eu percebi que não podia fazer parte e queria-me tornar um pouco, dizem-me muito isso de mim, o Robin e os Bosco do tempo moderno. Mas isso é óbvio que teve a ver com a questão de tu estares próximo da riqueza mas depois ao mesmo tempo estares numa escola que vi as outras realidades. Exatamente. E que próximo da riqueza e que na escola criticavam-me, tinha que pôr na escola o que os pais fazem e eu dizia, a minha mãe cozinhava e o Chico servia à mesa e então chamavam-me filho de escravo e gozavam comigo e mandavam papel no chão e diziam, olha, junta aí como a tua mãe tem que juntar quando o patrão faz cair uma coisa. E eu então andava muito à porrada na escola por causa disso, o sangue português, o sangue para ver que não gosta de ser pisado e graças aos coteiros e graças à educação que me deu o Chico e o meu pai também, que depois conheci graças ao Chico, onde me ensinavam, que é aqui que faz o sentido do outro livro que tu vais ver a seguir, que é a chapada de luva branca que dói mais do que um bom muro na cara. E diziam-me, epá, tu tens de ser alguém, como nos coteiros, era um líder também, punha-me sempre líder, porque tu tens de ser alguém para dar uma chapada de luva branca a essas pessoas todas que não acreditavam em ti ou que te criticam ou que gozam contigo. Você acha que esse é o clique da diferença entre as pessoas que ficam chateadas e a dizer que são perseguidas e etc., ou aquelas que fazem disso uma força para capitalizar em cima disso? Exatamente, por isso é que eu comprei a história do Mourinho, porque o Mourinho faz muito isso com os jogadores deles. E aqueles que se transcenderam por aquele picoche, transcenderam-se em grandes jogadores e os que não têm aquele caráter que não conseguem, que ele já fez isso mas não conseguiu, é que ficam com aquele médio jogador que nunca mais explode. Depende da capacidade do que eu te falei há bocado, que é a capacidade de ter acordado tudo em ti, aí está, por esses livros, por esse ensino que eu tive, a senhora que me obrigou a estudar, a ler. Por isso, isto tudo, é o que eu estou-te a dizer, é o resumo com o ensino de estar aqui. Tornar uma pessoa, aí está, a não ter esses medos, como é que tu podes ter medo se os nossos avós, aqui é uma coisa também que eu tenho que falar muito, que faltou em Portugal, é que na Bélgica falam muito da guerra e contam como é que foi durante a guerra. Deixa-me ver, ela tem bateria ali ainda. Falhou a bateria? Não, acho que não. Não, aqui tem bateria. Toca lá só no teu micro. Estás-me a ouvir? Já, tranquilo. Está a funcionar? Está. Há uma fase na Bélgica que na primária tu aprendes tudo o que foi a guerra, que aqui não houve tanto impacto com a guerra mundial, a primeira e a segunda guerra mundial, e lá houve muito impacto com isso. E contam-te isso tudo, aprendes essa história toda, que aqui não, estás a ver? Não houve, tão forte, lá sim. E comprovaram que os avós tiveram que ir à guerra, tiveram que ir à rua, tiveram que perder filhos. Muito pior do que perder, aí está, o que estavas a falar. Não tens de ter medo, não é por ser empresário. Olha, perdeste tudo não faz mal. Isto é um ensino. Tu tentaste, falhaste, tens de ver isso como um ensino, uma evolução. E tu perdeste, recomeças. Não há nada que nos deite abaixo, menos a saúde. Certo, mas isso é tudo muito... Isso é bonito, ou seja, do ponto de vista teórico, lá está. O que eu gostava de perceber é que o risco barra conforto, ou seja, porque os maiores crescimentos empresariais normalmente estão com riscos maiores, mas o maior risco pode te levar à falência, estás a ver? E como é que tu, ok, que tiveste essa vida, tiveste esses livros, como é que tu decides lançar um videoclube, foi o teu primeiro negócio? Exato, videoclube. Como é que tu decides lançar um videoclube numa altura em que aparentemente já estava a começar a surgir a internet, portanto os videoclubes deveriam estar a... Ou seja, eu olhava para aquilo e diria, quando tu me dissestes que tenho um videoclube, ou vou ter, já não me lembro, acho que tinhas no início e falaste do sucesso daquilo, eu pensava assim, mano, como é que este gajo tem sucesso com um negócio que supostamente está morto? Porque tu transmites a tua paixão. Quando tu faz as coisas com paixão... Mas relevo-me só uma coisa, os videoclubes lá morreram mais tarde do que cá, porque eu acho que... Não, não, morreram todos, menos o nosso. Ok, então fala um pouquinho sobre isso. Tudo começou, porque, vamos começar pelas dores que houve, tudo começou com os meus estudos, ok? Vou para professor de Educação Física, primeiro ano, não consigo estudos por causa que tenho de trabalhar, falho primeiro, vou para outra escola para começar novamente, para não mostrar que eu era um turista e que eu não queria estudar porque eu era eitá, estudava bem e consegui uma média de 76%, só que estava ilusionado do meu pé e não consegui fazer os 10 km a menos de 49 minutos, 45 minutos. E tendo ilusionado, mostrei que eu queria, consegui na mesma e fiz, estava com coisa do médico. Um testado. Um testado, mas mostrei que eu queria, falhei. Então falhei três vezes o primeiro ano por questões dessas de ter... Vais a ver o tal chumbar que tu tiveres que voltar a cair para o chão? Tu tens até o 12º ano, num pódio, nunca falhaste nada. Chegas aí, cais na realidade a dureza de heitar, conjugar trabalho com estudos difíceis, emoções que houve, como os pais zangas que ficavam sem eles, não tinha apoio de ninguém, estava sozinho na selva. Na selva que ainda por cima, enquanto português, estava num sítio totalmente classe social alta, de Bruxelas, onde muito poucos estrangeiros estão. Por isso vivi essa dor de... Ah, tu, os portugueses só servem para construir casas e não tínhamos direito a estudar. Ok? E eu isso não aceitava. Dizia, não. O português, na escena bélgica, é português de raiz, mas vai comprovar como português pode conseguir alguma coisa. Foi esse o meu foco. Aí está o foco. Que é chegar à palavra foco. O foco e a paixão. Se tu misturas as duas coisas, o que é que acontece? Foco e paixão. Eu tendo a fazer um recurso no meu primeiro ano para mostrar. Mas eu já tinha uma média alta. Fiz os estágios, tenho 18 sobre 20. Por isso tenho tudo para ser professor. Para passar a minha paixão do desporto que os meus pais não me deixaram de ter quando era criança. Estás a ver o porquê? Queria transmitir às crianças o que os meus pais não me deixaram de fazer. E queria transmitir a minha paixão que eu tinha pelo desporto. Porque tenho paixão pelo desporto. O desporto é o que faz nos sentirem de boa saúde. É que nos ajuda a estar um corpo sano, um espírito sano dentro de um corpo sano. Vem do tempo já de Julio César. Sim. Ok? Então, o que é que acontece? Desporto não me deixam. E vou falar com o diretor para fazer um recurso. E ele diz, não, isto, meu amigo, isto é assim. Isto, vocês são 125 alunos. Só 25 é que podem passar. Tu podias ter passado, mas era o número 26. Aqui na próxima data dos meus anos. Por isso todos os números incríveis. Fica para o ano. E eu, ah, ok. Então é ganhar mil euros vezes cem. Cem mil euros é que é o objetivo, então, da escola. Não é fazer 50 professores de educação física ou 7 e 25 porque são todos bons. Não. É filtrar só os 25 melhores. É isto ser um ensino? É isto transmitir a paixão? Então não quero ser professor. Se é professor quer ser business, então não quer ser professor. Estás a ver? Estavam a utilizar o ensino para ganhar dinheiro. O que eu não gostei. E então decidi ser nadador salvador. Salva vidas. E é o único diploma que o David tem hoje, que pouca gente sabe. Eu sou nadador salvador, salva vidas. E dei lições a crianças para nadar. E era o rumo que eu queria ter, que era abrir uma escola privada na aldeia onde eu estava, ao pé do castelo, onde havia uma escola primária com 900 alunos, que nem tinham aulas de natação e que, não tendo aulas de natação, eu queria fazer uma piscina privada para dar aulas às crianças. Queriam transmitir o meu saber, quer dizer, do nadar, que é o meu desporto favorito à natação. É o Itá, que tem a ver com as coisas que aprendi de mim próprio, que é o elemento que eu sou mais, que é a água. Sinto-me bem adentro de água, a minha bolha, onde estou sozinho, onde está. Não há julgamento, não há isto, não há aquilo. E então, queria dar aulas às crianças para natação. Só que depois apaixonei-me por uma rapariga que fez-me mudar o ramo da minha vida. Um dos pais dela diziam que o ser, alguém, era trabalhar numa... Ainda não chegamos a ser empresário. Por isso é que eu quero que tu saibas tudo. Sim, não, não. Era por perguntar se tinhas apaixonado de ser... Aurélia. Sim, sim, Aurélia. Ser antes do negócio ou depois? Foi anos, foi anos, foi anos. Tinha 21 anos. 21 anos, porque falhei de 3 anos. 17, 3 anos, 20, 21... Um clepezinho. Então, desculpem lá, ficámos aqui sem bateria. A ver se o David ainda se lembra. Exato, exato. Onde é que estávamos? Estávamos no... São os lapsos, estás a ver aí? Sei que é bonito. Exato. A prova é que isto é tudo improvisado e assim é que é. Tem mais sabor. Estava-te a contar a história que, ao ser da escola, de ser professora de Educação Física, que não conseguia, etc., começa a fase onde, a rapariga para quem me apaixona, os pais dela me julgam a dizer que só se consegue na vida trabalhar numa firma. Aqueles trabalhos que faço sempre a mesma coisa. Ah, sim. De fábrica. Só um contrato indeterminado, que é onde tu recebes um contrato indeterminado, é que me dava futuro. E eu, mais uma vez, só para comprovar aos outros, em vez de mim próprio, segui, comprovar que eu conseguia fazê-lo, porque eles estavam a minar a cabeça a dizer que não era capaz de fazer aquilo e que andava a fazer coisas que não serviam para nada. Mas achas que... Sabes que eu também sou um bocadinho assim, mas estou a tentar ser um bocadinho menos. Por que raio é que nós temos de provar alguma coisa aos outros? Claro, não temos. Não temos. Mas isso é tal coisa. Eu já não penso assim. Quando tu tens 21 anos e queres agradar a tua amada e a família da amada, tu pensas que, aí está, o que estão tendo a colocar os pais... É porque mais cedo ou mais tarde o que vai acontecer, acho eu, é um desequilíbrio. Acho que a primeira pessoa precisa estar equilibrada sobre ela. Claro, claro. Para ter prazer aquilo que faz. Exato. Só depois ver como eu percebi disso, percebes? É isso que vamos chegar lá. Quando tu estás a seguir o que te dizem que tens de seguir e tal, ainda não estava naquela fase de perceber que eu próprio é que decidia do que eu queria. E então trabalhei lá nove meses até ver que queríamos já pôr chefe. Trabalhaste em quê? Numa empresa de carnes. Ok. Onde preparava as encomendas de carne a grande escala. Onde via e está também a podridão do que eram capazes de fazer pelo dinheiro, que eram, por exemplo, as hambúrgueres a um concorrente do McDonald's na Bélgica, que é o Quick. E as hambúrgueres eram feitas de todos os restos de gordura caem no chão. Toda a gente malta todo dia anda a pé. As regras de higiene só eram cumpridas quando havia uma visita e que alertavam toda a gente a dizer... Você tem que comer hambúrgueres hoje em dia? Não. Dessa empresa não. Nunca. Nunca. Mas achas que isso não acontece nas outras também? Claro que vai acontecer. Claro que acontece. Sei que a McDonald's, por exemplo, é mais rigorosamente tão mais em cima porque há Greenpeace, há muita gente a controlar. Porque há muita gente contra, no fundo. Exatamente. Muita gente contra, então há muito controle. Mas nessa não havia e é uma das maiores da Bélgica. Faziam, no exemplo, faziam pratos à pré-pratos onde, por exemplo, um continente vai lá escolher o que vai encomendar para a próxima campanha e iam lá provar com os dedos e tudo e depois mandavam-me embalar aquilo e pôr uma etiqueta como tinha feito no mesmo dia. E eu, não, não sou capaz de fazer isso. Então é despedido. Era só despedido. Fui despedido uma vez, mas no dia seguinte ligavam-me outra vez porque diziam tu és um bom momento, a gente precisa de uma pessoa como tu para tu veres. Eles lá fazem contratos de um dia para poder pôr as pessoas no dia seguinte para a rua. Só contratos de um dia. Tu és a favor, por falar da questão de contratos de um dia, porque eu acho que isso também faz uma diferença cultural barra empresarial grande. Tu és a favor do despedimento e contratação facilitada? Epá, sou a favor. Enquanto patrão, é normal que às vezes era melhor que fosse assim. Agora, acho que... Mas sabes que há muita questão da proteção social e obviamente que cada caso é um caso. mas nós temos essa cultura... Tínhamos, que vai se desfazendo agora, mas os nossos pais tinham que o trabalho era para a vida. E tu tens países onde culturalmente para eles é normal tipo serem despedidos uma semana e na semana seguinte estarem a trabalhar no outro lado. Na verdade, eu acho que isso deixa as empresas mais bem capacitadas e as pessoas mais bem capacitadas. Ou seja, porque se a pessoa consegue ter jogo de cintura para se adaptar a diferentes trabalhos, vai percebendo os erros que tem uns para os outros. E o patrão também vai... Se calhar vai ter menos pudor, digamos assim, em contratar. Porque sabe que se a pessoa não for competente, experimenta. Porque às vezes um funcionário pode ser competente, por exemplo, a trabalhar comigo e não ser contigo porque os feitizos e os métodos de trabalho são diferentes. É só isso. E isso... Não estava a perceber a pergunta dessa forma, mas isso é exatamente... Este livro do quem mexeu no meu queijo, para tu saberes quem me deu, ele disse, David, vou-te dar um livro que para ti não é necessário porque tu já percebeste isto. Mas vou-te o dar para dar a quem não o percebeu. Foi o diretor do Dinoparque da Lourinha. Ok. Que criou tudo o parque e que já foi-se embora seis meses depois. Porque ele disse, não pode estar mais do que seis meses a fazer a mesma coisa que ele que está neste livro, que é sair da tua zona de conforto. É saber, ele vai ver um currículo. Se viu que alguém tem 20 anos de carreira no mesmo sítio, nem fala com ele. Ok. Estás a chegar a uma área... Tens a ver com o ensino. Exatamente isso. É uma área que eu gosto muito. E tem a ver com o escutismo também. Porque isso é uma coisa que eu digo muito aos miúdos e que a base do escutismo está aí. O que é, quando o BP agarra nas crianças e me leva para o pinhal, é porque ele sai da área de conforto, as crianças saem da área de conforto, quer dizer, ninguém pode dizer que é melhor estar ao frio com uma fogueira do que estar em casa com um ar condicionado. Exatamente. Eu sei que é melhor porque traz outro tipo de vivência. Mas vai ficar os seus limites. Mas, exato, faz-te crescer, faz-te chegar mais longe. E eu tenho sempre essa necessidade de fazer diferente. Não tenho a certeza se li este ou não, mas consigo entender precisamente... A metafora do livro é essa. São dois ratinhos. É muito fácil de ler. Tem poucas páginas. São dois ratinhos que andam num labirinto. O primeiro rato encontra um grande queijo e começa a comê-lo, a comê-lo, a comê-lo e não sai mais dali. O que é que acontece? Ele começa a engordar, engordar, engordar. Não sabe mais mexer e o queijo começou a apodrecer. Quando o queijo está podre e que ele precisa de ir porque há mais comida no outro sítio, ele já não consegue mexer. Enquanto o outro ratinho, que é o Samuel ou o David, fugiram já para o outro queijo e depois para o outro e depois para o outro. Não tiveram medo do labirinto e gostaram. Capacidade de adaptar. Esta conversa está a ser gira porque os ciclos estão sempre fechados. Exato. E nada por acaso. Nada por acaso. Por isso o David sai dessa empresa, mesmo que eles estavam sempre a ligar para voltar, para voltar, para voltar. E eu não aceitei isso. A maldade dos mais velhos que estavam lá, que viam que eu podia roubar o lugar, porque já me queriam pôr-chefe. Porque aí está, tinha uma capacidade diferente dos outros. E então eles queriam-me pôr-chefe e eu dizia não, não posso mandar nem pessoas de 50 anos, 40 anos. E foi mesmo. Faziam cair as caixas. Tinha de levar caixas quase com 3 metros de altura, umas em cima das outras. Enquanto eu ia lavar outras, vinha lá um, empurrava com o pé, caía tudo e tinha de recomeçar tudo. Havia essa maldade da concorrência nessas empresas. E eu disse, não sou feito para isto e não vou me perder. E saí daí e fui trabalhar para uma loja de roupas com um parceiro. Tinha uma loja de roupas na cidade onde eu estava, que por acaso era a Louba. Que é engraçado, acho que é a Louba também. Estás a ver essas coisas que acontecem. E aí comecei uma loja de roupas, onde em parceria ele dizia olha David, eu vou para o mercado, tu te ocupas da loja. E o que eu gostava aí era vender roupas de marca, aí está, mas mais baixo custo para poder qualquer jovem comprar. Eu parti a preço para poder dar a todos o que não conseguiam ter habitualmente porque custava muito mais caro. E por causa de uma história entre nós de sociedade, de um não cumprir o que o outro pede que faça, decidi sair de lá e entrar, que aí está muito engraçado. Mas tu entraste como sócio, ele tinha um negócio e tu entraste? Não, entrei como empregado, mas empregado sócio. Tinha uma cota, mais ou menos, sem ter investido. Mas porquê entrar? Ah, sem ter investido. O teu investimento era com o trabalho? Exatamente, era com o trabalho e tinha prémios sobre os resultados. E daí, muito engraçado, é que eu enquanto estudante, quando estudava, postulei, fiz um CV para trabalhar como estudante no videoclube, o maior videoclube que tínhamos lá na cidade. Resposta que nunca tive. Nunca tive resposta para ser contratado como estudante. Porque lá na Bélgica os estudantes trabalham muito de fora da hora, que também aprendi há pouco tempo que não fazem em Portugal, que há um incentivo que o estudante, o que faz declarado, recebe bruto, não recebe nítido, recebe o dinheiro e o valor todo. Ok. Por isso tu fazias, mas com o máximo de 2 mil euros por mês, fazias um verão... Ou seja, o que me estás a dizer é que o governo incentiva o lado profissional. Exatamente. Iniciativa os jovens a trabalharem durante as férias escolares para ganhar algum, porque isso, os pais não pagam impostos sobre isso e o filho também, e o miúdo também não. Com uma cota máxima, mas que é muito boa comparada à salária daqui, chegavam a ganhar 2 mil euros por mês nítido. Líquido, sim. A lavar aviões, muita coisa que são aqueles trabalhos mais manuais nas empresas e tal, vão colmatar o lugar dos períodos que foram de férias. Sim. O que é que acontece? Eu nunca fui a essas, porque me ocupei das crianças, como eu te disse, por isso fui ganhar muito menos, mas ganhei mais em conhecimento de vida, que o dinheiro não é tudo. E então, saí de lá para ir para as cilhas de roupa, das cilhas de roupa saio porque não concordo com ele, e vou alugar filmes. Porque aí está, a minha paixão começou pelos livros, mas com menos tempo para ler pus-me nos filmes e fui procurar sempre filmes com histórias por trás. E sou um apaixonado do cinema e um apaixonado do filme e do vídeo, porque isso fica para sempre. E realmente terás-te um conhecimento mais rapidamente com o livro. Em hora e meia, consegues passar muita informação de 4 a 5 livros reunidos. Sim. Ok? Por isso o vídeo, por isso é que sempre gostei do que tu fazes, porque o vídeo pode transmitir, como estamos a fazer hoje, muita coisa em pouco tempo. Então, apaixonei-me pelos filmes e andava sempre a ver filmes, 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 filmes. E o incrível... E tu, em vez, estás a contar uma história uma vez, a próxima vez que ela é, vai ver o vídeo. Exatamente. E o engraçado é que vivia ao lado do vídeo-clube. Tinha um apartamento lá porque me juntei muito cedo a viver com a minha namorada, mesmo ao lado do vídeo-clube. E vou lá alugar-me muitos filmes. E é muito engraçado, o único patrão que eu tive na minha vida, o patrão mesmo, o Christophe, que estava lá no balcão, dizia, ah, então estás a alugar muitos filmes e tudo? E dizia, sim, agora tenho tempo, não estou a trabalhar, vou agora passar um pouco de tempo a ver filmes. Ele dizia, ah, não estás a trabalhar? Já não estás na Boutique VIP, que era a loja VIP, a loja de roupas? Não. Dizia, então, tu vendias para caraças lá e tudo, tu organizaste um evento e coisas. Sim, zanguei-me com ele e... Então, olha, quanto é que tu queres para vir para aqui? Sério? Sim, diz-me o que é que tu queres que tu haja um elemento aqui no Alvério. Já vi, os jovens conhecem todos e tudo. E eu estou farto disto, eu quero-te aqui como responsável. Eu, ok, está bem, então eu quero X. Não quero trabalhar à noite, porque aquilo era aberto até meia-noite. Se eu puder arranjar alguém que faça o horário, ele dizia, arranja tu, faz-se tudo tu. E após três, quatro meses e com as ideias que trouxe, vendei figurinas de cinema, mudei os preços, fizemos promoções de hoje mais um gratuito durante a semana, com a dinâmica toda que eu trouxe, em seis meses ele dispara, recupera todo o dinheiro dele do investimento e anuncia-me que quer vender a loja. E eu, agora que estava tão bem, queres vender a loja? Então, olha, vou-te comprar eu a loja. Deste-me uma oportunidade para comprar a loja. E tive que fazer sete bancos, antes de conseguir arranjar, foi cem mil euros, a loja, só outro espaço, não a loja, só outro espaço, não estava lá. Mas tínhamos vinte mil e tal filmes. Aí está, paixão do filme. Tu ias lá, qualquer um filme dos anos 180 do Luís de Funhos e tudo, que toda a gente gosta muito lá na Bélgica, tu tinhas lá. Era a caverna da Alibaba de filmes. Tinha tudo. Tu ias lá, não podia ter um filme que não havia. Tinhas que ir, quando vais pedir um empréstimo de cem mil euros? Vinte e dois. Pois, sem fiadores. Sem fiadores. Exato. Porque eu chego lá, fiz o que tínhamos que fazer, que é, paguei o único dinheiro que eu tinha, que era o que eu tinha ganho a trabalhar, a Porto Parte, com os trabalhos estudantes que eu fiz, eu tinha três mil euros. Aposto que os teus sogros te apoiaram imenso. Nada. Nada mesmo, nada mesmo, porque a gente fugiu. E a tua namorada, ela acompanhava-te nessa loucura? Ou ela duvidava? Duvidava, completamente. Ah pá, não é fácil. Duvidava, completamente. Estou-me a imaginar eu com uma namorada e ela de repente virava-se para mim com 21 anos e dizia, vou ali comprar um videoclube por 100 mil euros. Não é fácil? Ela, eita, não era fácil porque não gostava de trabalhar. Isso é outro tema. Mas acreditou em mim, porque amava-me. Então, sim, deu-me asas para fazer. Tinha aquela coisa que não queria trabalhar, mas não posso dizer que não há do masas também para fazer. Porque acreditava, dizia que via, que o que eu fazia era sempre com paixão. A loja de roupas, já o sucesso que tivemos enorme foi por transmitir isso aos miúdos. Organizamos eventos, coisas que não faziam. Desfiles à frente da loja, coisas que não... Já fazia coisas diferentes. Depois foste buscar a parte do gaming, para além desses merchandising. Exato, dos jogos, dos jogos-vídeos, tudo isso. Tinhas um merchandising de filmes que começaste a vender esse lado. Para os geeks, no fundo. Exato, exato. Depois foste buscar o gaming. E tu contaste-me histórias. Isso já quando vinhas cá a almoçar. Que tu tentavas, por exemplo, ter um jogo à venda no dia antes de ele ser lançado. Porque negociavas... Exatamente. Diretamente com as marcas, em vez de ser com as cadeias de distribuição. Exatamente. O objetivo foi sempre esse. Foi sempre marcar a diferença. Que é isso é que o sucesso simplesmente acontece assim. Marcar a diferença. Eu via que, rapidamente, via que os jovens jogavam e viam online os jogos. Aquela concorrência que há no online, que tu consegues ver. Estão a jogar ao FIFA ou estão a jogar a Cláudia. Sim. E eu então fiz maneira de ter os jogos antes dos grandes. Porque os grandes vendiam tudo ao preço de compra também. Partiam o mercado. E segundo também. Também não era goloso. Vendia tudo com pouca margem. Os jogos normalmente podias ganhar 22€ por cada jogo e eu só ganhava 7. Deixava de ganhar 15 para ter a certeza de ganhar 7 e fazer quantidade. E a minha alegria era essa. Era transmitir aos mais jovens que queriam jogos mais rápido. De poder ajudar mais rápido. Então negociava tudo assim. De buscar eu próprio a mercadoria para fazer nocturnas. E vender à meia-noite. E então tínhamos filas de mil, mil e quintas pessoas. Tínhamos 15 minutos. Máximo. E então, pronto. Isso foi a parte do jogo-vídeo. Mas só para tu veres a dificuldade do banco. Foi no sétimo banco. Eles nem olhavam para o meu projeto. Que eu tinha feito um plano financeiro. Com os poucos trocos que eu tinha. Custou 1.600€. Eu só tinha 5.000€ de capital de início. Está a dizer? Menos 1.600€. E foi o sétimo banco que aceitou finalmente abrir o dossiê. Porque todos olhavam para mim e diziam. Quanto é que tu tens de garantia? E eu. Tenho um Renault Megane Coupé. Que foi o que os meus pais me ofereceram. Um carro de segunda mão. Ah, mas isso meu amigo. Tu não tens. Se não tiveres 30% disto. Se não tiveres 30.000€ em bens. Adeus. Mas você pode ler ao menos o meu projeto. Não, obrigado. E eu saia de lá a chorar com raiva. A dizer. Epá, vocês um dia. E está mais uma vez a dor. Que te faz tornar forte. Epá, vocês um dia vão ficar triste não ter apostado em mim. E foi aí que consegui no sétimo banco um senhor que... Ainda por cima de Batista. Eu sou Batista também. Engraçado. Que acreditou. Disse. Epá, tenho visto o que tens feito lá. Revolucionaste aquilo. Eu acredito e vou pôr a minha cabeça em jogo. Por isso nunca me... Nunca me... Nunca me faz... Desaste com essa pessoa hoje em dia? Sim, sim, sim. Claro, claro. Foi um... Ele ficou... Perdemos-nos de vista. Iva até comigo quando fui cidadão do ano. Para me dar os parabéns e dizer a trazer. Ainda bem que a garita é antiga. Foi isso que adorei. E... E então das lojas... No ano seguinte comprei uma segunda loja. Uma terceira loja. Todos os meus correntes iam falindo. E eu recuperei as falências deles. Um, para dar o emprego às mesmas pessoas que tinham perdido o emprego. E foi a minha missão de ter sempre naquela cidade. Um sítio onde tu podias buscar a música que tu querias. Os filmes que tu querias. Os jogos que tu querias. E numa área que todos sofreram. Eu consegui porque era um pouco o primarque dos filmes e dos jogos vídeos. Eu vendi tudo barato. Fazia muito pouca margem. Chegámos a comprar filmes que iam ser destruídos a um euro. Para vender a dois euros. Em vez de vender a dez, vendíamos a dois. E hoje então tu deixas de comprar. É como se tu vendias estes livros todos baratos. Em vez de ir para o lixo. E isso rola. E fez que tivemos um enorme sucesso nessa área. A partir daí. Eu como estava ligado ao futebol. E que estava na cidade. Os italianos ganharam a Copa do Mundo. E gozavam sempre comigo. Mais uma vez. Os portugueses não ganhavam nada. Nós organizávamos vendas em frente da loja. Bandeiras. Coisas que façam barulho. As buzinas de gás. E tudo isso. Foi daí que nasceu a Diabólica. Que... Já sabes a história. E na galo pode contar. Sim. Essa já foi mais retratada na televisão. Exatamente. Mas que basicamente foi o teu negócio que extravasou a fronteira. Que fez o boom. Exatamente. E que fez falar a Itá do português no mundo inteiro. Muitos diziam que era o belga. Mas eu sempre fiz questão de dizer que era português. E... E fiz um grupo. Como fiz agora do governador de Orianense. Fiz o grupo lá na nossa cidade. Que fez que elegeram-me. Os médias e os ministros e tudo isso. Elegeram-me cidadão do ano de região centro. E que o meu... Logo após o falecimento do meu pai. Que foi uma fase também muito forte. E o porquê do que eu estou cá. Porque o meu pai é que me ligava. E é isso. O livro que está aqui. O Nunca te distrais da tua vida. Nunca te distrais da vida. Com a doença. Apenhou um cancro. Ele vinha para viver para cá. Que foi isso que foi muito giro. Que o Chico tornou-se o melhor amigo do meu pai. Que era de Braga. Que não é uma coisa muito normal. Exatamente. E que fez que ele vinha para aqui. Para a pesca. Para esta região. E que adorou isto. E ele dizia-me sempre da vida. Há dois sítios que eu quero viver. Ou Cuba. Ou para a área branca. Fiquei apaixonado por aquilo. Aquilo ocidente tem uma energia. E comprou um apartamento para cá. E quando esperou ter 65 anos. A mulher dele e ele. A reforma. Quando chegaram. Já foi tarde demais. Os dois faleceram de cancro. Aí. E o meu pai. Quando estava doente. E que seguiu a doença dele. E que apoiei. A vida pode ser muito macabra. Os dois. Na altura que. Começou um. Primeiro. Foi a minha madrasta. Sim. Que teve o cancro do Odenum. Houve dois casos na Bélgica. Esperou que o meu pequenino nascesse. O primeiro o Diego. E logo após isso. Faleceu. De uma pneumonia. Aí está. Que matou o cancro. Um pouco a história do Covid agora. Sim. Afinal foi pneumonia. Não foi o cancro. Foi pneumonia. Exato. E então. Daí o meu pai teve um choque. E apanhou o cancro do colon. E daí um ano e meio a seguir. E ele a me ligar sempre. David. Tens de vir para aqui. Pá. Isto aqui. Precisam de ti. Foi ele que pediu para vir para cá. Tu. A Bélgica não te merece. Tu. És português. Tens de vir aqui. Tens de ajudar aqui. A malta a evoluir. A serem empreendedores. Tens de vir para cá. Isto é tão bom. Então. A Bélgica não te merece. Neste momento. Sentes que Portugal e a Lornhain te merecem? É pá. Sim. Claro que sim. Sou muito bem acolhido. Ok. Não tenho nada a dizer. Ou seja. Resolveste uma coisa que estás confortável. Que vendeste os negócios na Bélgica. Aí está. Foi o ponto de partida. Depois da Diabalca decido vir para cá. Após o falecimento do meu pai. O meu pai faleceu em dezembro. Em Janeiro a Diabalca explode. Sei que é ele. Enfavoreço o cidadão do ano. No palco foi o que eu disse. Fico feliz hoje que o cidadão do ano belga não é belga. É português. Teria o meu cartão de cidadão. Mostrei assim. Silêncio no público. Se tivesse uma pistola. Até mandavam-me um tiro. Mas não me importei. Disseram agora é a chapada de luva branca. Foi a vitória de mostrar que um filho escravo português fez falar da Bélgica no mundo inteiro. No fundo foi o culminar de uma série de situações. Exatamente. E foi daí que saí pela Porta Grande a dizer. Agora vou para Portugal. Vou fazer um hostel. E venham visitar o meu país e vão ver que vão mudar ideias sobre Portugal. Foi a minha missão. Foi essa. E depois começaste a namorar entre aspas amigos teus belgas para... Exatamente. Foi assim que cheguei aqui a Portugal. Fizemos o hostel na Praia da Era Branca. E pus a minha energia toda e tal. As pessoas pensavam que por ter dinheiro não podia estar lá a trabalhar. Sim, porque tu fizeste um hostel e quiseste marcar uma diferença. Porque o teu hostel os preços eram mais caros que os outros hostels. Eram mais caros que os outros. Eram todos com casa de banho privada que não é nos outros hostels. Com piscina que poucos tinham também na época. Quando cheguei diziam, já há 16 hostels aqui na praia. Tu alguma vez vais conseguir. E eu disse, não vou trazer malta que vocês tinham. Não sou um concorrente. Eu vou trazer malta que vocês não tinham. As pessoas têm dificuldade em perceber isso. Exatamente. Mas tenho mostrado, demonstrado e mudado muitas mentes, acredito. Mas tu... Muitas mentes. Ainda és tu que estás a gerir o hostel ou, entretanto... O hostel é meu. O prédio é meu. Tudo é meu. O trespasseio. Foi a exploração. A gestão, no fundo. Exatamente. Porquê? Porque... Sabes que eu acompanhei alguma dessas fases tuas no hostel. Porque a minha mulher depois também estava lá a trabalhar de início e não sei quê. Porque... Mas quando tu... Quando a Carmen... Acho que foi que a Carmen comentou em casa que tu tinhas feito um negócio ou ias fazer um negócio com não sei quem belga para comprar uma casa e vir para cá. Eu disse à Carmen assim. Olha... O David... Porque lá está. A Carmen estava, queixava-se dos lados dela da tua gestão e a maneira de ser. E... 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 Normal. São métodos de trabalho e o... E... E visões. Pronto. Mas quando ela me disse. O David... Vai... Vai vender uma casa e não sei quê. Não sei quê. Eu disse assim. Isso... Isso que estás a dizer é mais o perfil do David do que a gestão do hostel. Ele é um vendedor. Ele é um falador. Ele fala com paixão das coisas. Sim. Ele vai conseguir... Ele se vai para o ramo imobiliário e ele vai conseguir vender. Ele é perfeitamente... Pois. Mas não foi dizer. Não foi pela venda. Foi pelo facto. Sim. É normal. Eu não... Não sabia gerir um hostel porque nunca gerei um hostel. Percebes? A gente aprendeu todos. Aprendemos todos. Até a Carmen... Ajudou-nos. Ainda tem lá o... A gestão dos quartos com aqueles... Porque ela uma vez... Ela fez-me uma vez a explicação daquilo. Eu disse... Mano, isto não faz sentido nenhuma coisa tão complicada. E ela dizia... Eu só me entendo assim. Eu olhava para aquilo e deixava uma confusão. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Porque ela dizia... Tu não podes marcar o dia. Tem de ser no meio dos dias porque a troca tem um... Exato. Entra um de manhã. Aquilo não é nada fácil. E crescemos juntos. Aprendemos juntos. E foi isso que adorei. Adorei mostrar que estava fora da zona de conforto e que adaptei e teve um processo tremendo. No fundo estavam os dois fora. Porque elas... 9.7. Sobooking é uma coisa que nem hotéis de 5 estrelas têm. Sim. Porquê? Porque transmitimos a nossa paixão. Tanto da Carmen como eu. A Carmen foi super... As pessoas... Ela também fez parte... Ela fez parte da alma da força do nosso hostel. O Manel Mourão que também trabalhou nisso a dar as ideias e tudo. Todos fizeram parte. E crescemos todos juntos sobre uma coisa que não era nossa. Não era um hábito. Não sabia nada disso. Só que o estás a ver. O ir para a venda foi porquê? Porque para mim era mais uma vez aquela chapada luba branca. Tanto disseste mal do meu país que agora tu queres viver aqui. E é essa coisa que ninguém percebe. As pessoas não percebem. Não percebem porque não sabem não. E agora estou a transmitir isso. Mas os primeiros que compram, ou sequer os primeiros que perguntaram, eram amigos teus. Por paixão. Mas eram amigos teus. Não, não, não. O primeiro que comprou foi o Leo, um italiano, que foi indicado por um português a vir-nos visitar, que ele queria ir para o Algarve e o rapaz diz-me assim, ah, estou habituado a ir a um resort no Algarve e vamos experimentar o teu hostel. E eu, ui, o gajo vem de um resort e agora vem para o hostel. Ele vai dizer que isto não presta. Mas aí está. Compensei o conforto pela relação que eu dei e entreguei-me na minha vida. Andei com eles nas festas todas. Eu acompanhei, e continuo a acompanhar os meus clientes em todo o lado. E mostrar o lado do Portugal, não o lado do conforto de um hotel. Percebes? Leve-os a todo lado, provar as coisas melhores que temos, para em, e tem sido até agora, em 24 horas, eles ficam contaminados, apaixonados e querem... As tuas vendas eu tenho visto, fazes muitas escrituras e muitas coisas. Qual é... Tens alguma porcentagem de portugueses nisso já, ou continuam a ser tudo estrangeiros? Continuam a ser tudo estrangeiros, só tenho dois portugueses que compraram connosco. Ok, e estamos a falar de um universo de quantas escrituras feitas? Mais ou menos? Uma centena. Ok. Uma centena de casas. Foi muito dinheiro investido, que também foi a minha missão, que é isso que muitos... Quero aproveitar agora para tu dizer e tu perceberes. Eu vejo isto como dinheiro de fora, que foi ganho com muito suor lá fora, que vem a ser investido aqui. Tu consegues trazer aqui uma economia grande, que é distribuída por todos. Que é essa a minha missão. Vai para o empreiteiro, vai para o pintor, vai para todos, vai para a Câmara. Graças a isso nós, portugueses, podemos ter se calhar melhor condições. Percebes? É um ciclo que pouca gente consegue perceber. Então, agora assim, para matar os últimos cinco minutos desta conversa, que vai bater nas duas horas e depois não tenho cartão para mais. Mas que acho que fecha bem este ciclo e é um bocadinho picardo. Portanto, tu fazes uma análise da sociedade, fazes uma análise da escola, fazes uma análise de teorias da conspiração, do governo, do estrangeiro em dois países, portanto, duas realidades, de maneiras de funcionar a Bélgica, maneiras de funcionar em Portugal, das burocracias na Bélgica, da saúde da Bélgica, versos em Portugal, etc. tens tido um papel ativo, no fundo, da divulgação da Zona Oeste, da Lorneã também, para o estrangeiro. No fundo, fazes um bocadinho papel de... Embaixador. De embaixador, de turismo. Esse conhecimento não te poderia levar à política? A pergunta que todos gostariam que eu fizesse... Vou-te explicar. Já tive muitos convites, muitíssimos, que não posso agora divulgar aqui, mas tive convites de todos. Não foi de um, foi de todos os partidos. Mas, infelizmente, aí está, como conheço o que é essa tal teoria da conspiração e do poder, não me identifico na política, porque vejo-me mais um escuteiro, uma associação. Então, mas vou-te deixar um desafio. Tive aqui uma ideia, porque lá está. Porque essa visão e essas experiências e o que é mau na política ou nos vícios políticos e lobbies e da riqueza, se tu já o tens e se tens essa preocupação de retribuir. Exato. Tu não precisas de ficar preso a partido nenhum. Tu podes se candidatar como independente. E aí a equipa, quem a forma és tu, quem decide que lá está és tu e não estás a dever vassalagem a ninguém. É uma... Temos que analisar isso. Temos que analisar isso porque gostaria, um pouco como a Cristina fez este livro agora, para sensibilizar as pessoas, gostaria mesmo de passar a mensagem que... Sim, gostaria. Só que, pronto, a minha mulher já me disse que se me metia na política divorciava. Já é uma pressão alta. Mas claro que sim, que todos que trabalham comigo, equipa, todos... Tens de lhe dizer que uma coisa é política outra coisa é aquilo que vais fazer. Exato, exato. Mas podemos fazê-la de outra forma. Eu continuo a dizer que transmitindo e sendo, tentando aí que tá, escrever um livro, e sim, escrever um livro. Já queria um jornalista que queria me fazer quando eu tinha apenas 27 anos, dizer, David, tu tens de escrever um livro e tens de contar isto tudo. Eu disse, pá, ainda não sou nada, ainda não fiz nada, ainda tenho muito para fazer e aprender e contar. Mas é verdade, por toda esta experiência toda, e que graças a hoje, tu partilhaste este momento que em duas horas, se calhar, já falámos muito do que ia estar no livro. Se calhar falaste mais do que nos outros tipos de entrevistas. Exato, completamente. Com a venda, com a venda. Com a venda, com a venda. Completamente, completamente. E por isso sim, se calhar, o rumo, o destino dirá. O destino dirá. Eu acredito que existem pessoas boas na política. Eu acredito imenso. Nomeadamente o teu pai. Sempre gostei, sou muito admirador do teu pai. Para tu saberes. Aí está uma pessoa que eu via muito inteligente. Uma pessoa acima da média, a nível da inteligência. Aquela questão de ir buscar as raízes. Adorei sempre dele fazer o livro, como é que se chama? Árvores. Sim. Geológica, do Chico, de todos. Para perceber de onde viemos, que é muito importante. E sempre adorei tudo o que ele fez. Para mim é um exemplo. E ele está. Está na política e está sobretudo também para os campeões. Deu tanto da vida dele para os campeões. Deixando, se calhar às vezes, já me falaste nisso, a família um pouco para trás. E eu reconheço-me nesse tipo de pessoa. e, por isso, veremos o que é que existe. Então vá, olha. 2021. Parou. Parou. E lá a estrelada. Estamos gravando. Parou com a brícula. Parou com a brícula. Parou. Parou com o setor. Ok. Não, parou, mas lá. Estamos a apanhar a microfone. Estes microfone ficavam sem bateria. Um grande print com cerveja belga. E, pá, devia de força ainda pela candidatura. Continua a dar a ti, aos teus e aos outros. Saúde. Essa foi boa. Você quer, não? Esta estava... Não é isso, não é? Mãe, estou. Desenvolvendo a tocha. Sim.